A transmissão dos trabalhos da Comissão de Saúde, porque a partir de agora nós transmitimos a reunião extraordinária de plenário com 22 projetos para serem votados, que tramitam em primeiros e em segundo turno e ainda turno único. Se você quiser continuar a acompanhar os trabalhos da Comissão de Saúde, você pode acessá-la pelo nosso site, o endereço é www.lmg.gov.br ou pelo nosso canal no Youtube. A quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 3 de maio de 2022, às 14 horas, a presidência dos deputados doutor Jean Freire e Elismar Prada. Às 14 horas e 10 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião e comparecem os deputados. Elismar Prada, segundo secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Charles Santos, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante das mensagens número 168 e 171 de 2021, encaminhada, encaminhando os vetos de número 30 a 33, respectivamente, do ofício de número 9902, barra 2022, encaminhando o relatório de atividades do Tribunal de Contas do Estado de Minas relativo ao exercício de 2021, do presidente do Tribunal de Contas e de ofícios estuposto, a presidência passa a receber as proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei 3665, 3672, 3674, 3677, 3689 e 3691. Os requerimentos números 11.009, 11.010, 11.012, 11.014, 11.016, 11.019, 11.022 a 11.024. e o requerimento ordinário de número 1225, barra 2022, deixando de ser recebido nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1º do artigo 284 do regimento interno. O requerimento 11.011, são também encaminhados, encaminhadas ao presidente, comunicações da Comissão de Segurança Pública e do deputado Sávio de Souza Cruz. Profere discurso o deputado doutor Jean Freire que, no decorrer do seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando seja feita um minuto de silêncio, em sinal de pesar pelo falecimento das senhoras Generosa Alves Pereira e Ivi Brusque. Após homenagem póstuma, proferem discursos os deputados Elismar Prado e Ana Paula Siqueira. Siqueira, e a deputada Ana Paula Siqueira. E o deputado Vigílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião e em sua primeira fase, momento em que o presidente lê a decisão da mesa desta casa, proferida hoje, que decide realizar consulta pública para o projeto de lei 3.621, barra 2022, que declara o ano de 2022 como centenário 15º ano de nascimento de Oscar Niemeyer. Profere decisão determinando o arquivamento por perda de objeto dos requerimentos 5.168, 6.203, 6.254, barra 2016, 7.377, 7.381, 7.387, 7.389, a 7.394, 7.396, a 7.399, 8.114, 8.119, 8.237, 8.303, 8.237, 9.238, barra 2017, 10.486, 10.490, 10.490, a 10.494, 10.496, 10.497, 10.499, 10.503, 11.116, e 11.637, barra 2018. Informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos número 11.109, não, 11.009, 11.010, 11.019, 11.022 e 11.023 da ciência da comunicação, hoje apresentada pela Comissão de Segurança Pública e Defere o requerimento ordinário de número 1.225, barra 2022. A seguir, são submetidas à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos de número 10.395, barra 2022, 10.727, 10.751, 10.752, 10.797, 10.798, 10.799, 10.800 e 10.801, barra 2022. Este, na forma do substitutivo número 1 e 10.802, barra 2022, na forma do substitutivo número 1. Nesse passo, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para a extraordinária de amanhã, dia 4, às 10 horas e às 18 horas. Nos termos dos editais de convocação e para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas. Anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Devolvo a palavra, seu presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na presente pauta. Votação em primeiro turno do projeto de lei 874, de 2015, do deputado Sargento Rodrigues, que altera a lei nº 13.392, de 7 de dezembro de 1999, que isenta o cidadão desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concurso público no Estado. A Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir a parecer. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do projeto. Emendado em plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição da emenda nº 1. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal e passa a palavra para encaminhar a votação ao deputado Guilherme da Cunha. Não estando presente o deputado... Ah, desculpa, não tinha visto. Fica escondido, não é? Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas. Venho aqui discutir... Na verdade, a discussão já se encerrou, não é? Venho aqui para a gente poder conversar, ainda que brevemente, sobre a emenda que apresentei ao projeto de autoria do deputado Sargento Rodrigues. E traz alguns esclarecimentos e, mais do que tudo, uma proposição de maiores diálogos e entendimentos por um segundo turno. O projeto trata sobre isenção de taxa de inscrição em concursos públicos para as pessoas que são doadoras habituais de sangue. Um projeto bem elaborado, que não permite, digamos, que a pessoa pague a taxa de inscrição do seu concurso em sangue, fazendo uma doação, mas premia aquelas pessoas que, ao longo dos últimos dois anos, fizeram doações de forma regular, mostrando um ato cívico, um ato de cidadania, um ato de amor ao próximo, no exercício regular e constante da doação. Um projeto muito bem estruturado nesse sentido. Porém, o projeto tem também a disposição da isenção da taxa para as pessoas desempregadas. E é justamente nesse ponto dos desempregados que eu apresentei a minha emenda e que faço, a meu ver, um aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento para que, além da questão do desemprego, conste também um corte de renda. Porque a condição de desempregado é atendida por qualquer pessoa que não possua carteira assinada. Mas uma pessoa pode estar vivendo em excelentes condições materiais e de vida e não ter sua carteira assinada. A gente vê isso até com uma certa frequência de pessoas que se dedicam exclusivamente à preparação para concursos públicos, o que a gente chama costumeiramente de concurseiros, de estudantes profissionais, que gastam oito, dez horas do seu dia se dedicando bastante na preparação, mas sustentados, em boa parte das vezes, por famílias com condições muito, muito boas de vida. Essas pessoas, pelo projeto atual, teriam isenção na taxa de inscrição, apesar da família permitir até o luxo da pessoa gastar a integralidade do seu tempo estudando e se preparando para concursos. Mas quem não teria direito a essa taxa, a isenção da taxa de inscrição? O trabalhador que precisa, de alguma maneira, se desdobrar para conseguir conciliar o seu trabalho, o seu ganha-pão, aquilo que coloca comida dentro de casa, com os estudos, transportando para o universo, o deputado Sargento Rodrigues, o universo da atividade policial, aquela pessoa que se graduou na faculdade de Direito e está se preparando para o concurso de oficiais e passa oito, dez horas por dia estudando, muitas vezes sustentado pela família, ela terá uma condição vantajosa em relação ao soldado que precisa conciliar os seus plantões, precisa conciliar toda a sua atividade laboral com os estudos, e muitas vezes vai ter o tempo de estudar, é na condução para o trabalho, é à noite, já cansado, essa pessoa vai ter que pagar a taxa de inscrição, a outra não. O que eu proponho é que a gente concilie não apenas a situação de desemprego, importante, mas o desemprego com baixa renda, o desemprego com situação de real necessidade para que a pessoa seja beneficiária da isenção da taxa de inscrição do concurso. Porque não existe taxa grátis. O que deixar de ser pago por um vai ser pago necessariamente por outra pessoa, seja na forma de elevação da taxa de inscrição, de modo que os custos do concurso público sejam cobertos apenas pelos demais que restaram como pagadores, seja na forma de aporte público que é custeado por toda a sociedade, inclusive por seus mais miseráveis. Então, senhoras, senhores deputados, o que proponho não é necessariamente da gente rejeitar o projeto, agora é um projeto muito meritório, eu encaminho pelo sim, inclusive. Mas que a gente não permita que ele volte a segundo turno e seja votado em segundo turno sem que essa discussão se instale e sem que essa discussão renda frutos. Apresentei proposta de emenda para trazer esse corte de renda, mas em conversa com o deputado Ulisses Gomes vi que o corte foi mal feito. Foi uma emenda apresentada rapidamente aqui em plenário que não ficou na melhor técnica legislativa. O corte foi muito para baixo. Agradeço ao deputado Ulisses por ter chamado a atenção para essa questão, de modo que a gente não fizesse, na busca de um aperfeiçoamento da isenção, o fim dela própria. Mas que a gente busque, como coletividade nessa Assembleia Legislativa, com os nossos 77 pontos de vista, com as nossas 77 equipes de assessores, que a gente busque um texto que seja adequado, não apenas para que a gente prestigie o doador habitual de sangue, essa parte do projeto segue inalterada, mas que a gente também possa aperfeiçoar a parte do desemprego, de maneira que não concedamos uma isenção para pessoas de famílias bastante abastadas, que são estudantes profissionais, às custas daqueles que precisam conciliar trabalhos mal remunerados e exaustivos com a preparação para concursos. Que a gente possa ajudar, sim, mas ajudar aquela pessoa que mais necessita, a que mais necessita não necessariamente é a que está vivendo em situação de desemprego, porque o desempregado pode estar sendo sustentado por famílias riquíssimas. O que mais precisa é aquela pessoa cuja renda é demonstradamente insuficiente para arcar, com todas as despesas do concurso e também com a subsistência da própria família. Então, senhor presidente, feitos esses esclarecimentos sobre a emenda, eu encaminho o voto pelo sim a essa proposição, mas faço também um convite a todos os colegas para que busquemos um texto melhor para o segundo turno, de modo que a condição de desempregado venha acompanhada de uma condição de carência material, de renda, para que a gente conceda a isenção para um público mais necessitado e não para um corte que, no fim das contas, pode privilegiar pessoas riquíssimas que estão se dedicando exclusivamente à atividade. Muito obrigado. E eu conto com a colaboração dos colegas para que a gente busque esse texto para o segundo turno. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Então, solicito às deputadas, deputados que acessem a plataforma do Cileges. Vamos começar a dar início à votação no dia de hoje, votando o primeiro turno do projeto de lei número 874, de 2015, do deputado Sargento Rodrigues, que altera a lei 13.392, de 7 de dezembro de 1999. Em votação, o projeto salvo emenda. Em votação. Deputados votam neste momento um projeto de lei número 874, de 2015. É um projeto de autoria do deputado Sargento Rodrigues e que tramita em primeiro turno. É um projeto que isenta o cidadão desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concurso público no Estado para estender esse benefício, aliás, que já existe, ao doador regular de sangue. E para isso vai se considerar aquele que realizou a doação em órgão oficial ou entidade credenciada pela União, pelo Estado ou pelo município, no mínimo, duas vezes ao ano por pelo menos dois anos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Solicito às deputadas, deputados que acessem a plataforma do Cileges, pois já iniciamos o processo de votação do projeto de lei número 874, de 2015, do deputado Sargento Rodrigues. Solicito, deputadas, deputados, para a atenção com a plataforma do Cileges para o início das votações. A observação do presidente diz respeito à plataforma de votação remota. Os trabalhos seguem aqui no Parlamento Mineiro de forma semipresencial. Alguns parlamentares votam aqui em plenário, outros ainda se mantêm isolados em função da pandemia de Covid-19. Os deputados votam, então, o projeto de lei 874, de 2015, o que amplia a isenção da taxa de inscrição em concurso público a doadores de sangue, matéria que tramita em primeiro turno e que tem o deputado Sargento Rodrigues como o autor. O parecer é pela aprovação. votaram sim 44, senhoras e senhores deputados, votou não um deputado, portanto, está aprovado o projeto salvo emenda. Vamos votar agora a emenda número 1, que tem o parecer pela rejeição. Quem deseja rejeitar a emenda, vota não. Quem deseja aprovar a emenda, vota sim. O parecer é pela rejeição. Em votação, reforma o plenário que o parecer da emenda é para, é parecer pela rejeição. Portanto, quem deseja rejeitar a emenda deve votar não. Quem deseja aprovar a emenda, vota sim. Parecer pela rejeição do relator da comissão de fiscalização financeira é pela rejeição. Quem acompanha o relator, vota não. Quem que a emenda passa a fazer parte do projeto, vote sim. Os deputados votam agora a emenda número 1, emenda apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha, do Partido Novo, ao projeto de lei 874, de 2015, que já foi aprovada anteriormente, matéria que tramita em primeiro turno. A emenda tem o parecer pela rejeição. Segunda chamada de votação, em votação. Deputadas e deputados que desejam rejeitar a emenda, ou seja, de acordo com o parecer pela rejeição, votam não. Os deputados que querem aprovar a emenda, votam sim. O projeto pretende estender a isenção e inscrição de concurso público para doadores de sangue. Ele traz as regras para essa comprovação. Por exemplo, para se comprovar como desempregado deve apresentar a carteira de trabalho, tem que provar também que é um doador regular de sangue, apresentando um documento emitido pela entidade coletora. O que a emenda faz é acrescentar um fator renda, uma necessidade de que se comprove a situação de carência, de pobreza. Isso porque o relator acredita que existe uma diferença entre não estar com a carteira assinada e não ter condições de pagar uma taxa de inscrição de concurso. votaram sim, seis senhoras e senhores deputados. Votaram não, 39 senhoras e senhores deputados. Portanto, está rejeitada a emenda número um. Resisto o voto não do deputado Sávio Sousa Cruz na emenda. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 2032 de 2020, deputado Antônio Carlos Arantes, que altera a lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número um que apresentou. Emendado em plenário, votou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira que oprina pela aprovação na forma do substitutivo número dois que apresenta e pela rejeição da emenda número um apresentada em plenário. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o substitutivo número dois para encaminhar o deputado Antônio Carlos Arantes. Desculpa, o deputado Guilherme da Cunha se inscreveu primeiro e, em seguida, o deputado Antônio Carlos Arantes. Bom dia, senhor presidente. Antes de procedermos ao encaminhamento, eu queria sustar a questão de ordem e apresentar a emenda. Senhor presidente, foi apresentada a emenda agora, eu gostaria primeiro que houvesse um posicionamento da mesa sobre ela. A emenda foi apresentada em momento inoportuno, portanto, não foi recebida pela presidência. Senhor presidente, me permitam uma questão de ordem? O artigo do regimento é o 182, parágrafo 2º. O artigo do regimento é o 182, parágrafo 3º, parágrafo 3º, parágrafo 3º, parágrafo 3º. deste plenário, não é o texto que foi originalmente deliberado e discutido duas reuniões para trás. É um novo texto. Sobre esse texto não houve discussão. E por que eu digo isso? Porque, depois da apresentação da minha emenda, ao término das discussões, o projeto voltou para a comissão para que a emenda recebesse parecer. Todavia, não foi o que a comissão fez. A comissão não apenas deu o parecer sobre a minha emenda, que está até aqui já no sistema, parecer pela rejeição, mas a comissão também alterou o texto discutido para apresentar substitutivo. E o que é substitutivo apresentado, senhor presidente? O substitutivo é a autorização para que equipamentos públicos possam ser doados a particulares, a instituições privadas, entidades privadas, é o que está no projeto, sem licitação. Isso é a alteração feita pela comissão para o retorno do projeto ao plenário. Isso não foi objeto da discussão. Isso não foi deliberado aqui quando discutimos o projeto, quando debatemos se ele era meritório ou não. Essa alteração, senhor presidente, legitima a apresentação de novas emendas, quanto mais porque a nova emenda diz respeito justamente a esse ponto sobre o qual não houve discussão. Essa matéria especificamente, no termo do artigo 188, parágrafo 2º do Regimento Interno, não foi discutida. Ela foi acrescida agora, entre o encerramento da discussão e a apresentação de parecer sobre emenda e o retorno ao plenário. Senhor presidente, com toda certeza, essa matéria não foi discutida. Sobre ela não se opera a vedação de apresentação de novas emendas. Então, senhor presidente, eu faço questão de ordem, no termo do artigo 188, parágrafo 2º do nosso Regimento, para que a emenda seja recebida, por se tratar de emenda sobre matéria nova não submetida à discussão, e que o projeto retorne à comissão para que esta nova emenda receba seu parecer. E aí, na expectativa, na torcida até, eu diria, de que a comissão, de fato, emita parecer apenas sobre a emenda e não faça novas modificações no projeto já discutido. Então, senhor presidente, formulada a questão de ordem, eu aguardo pelo posicionamento de vossa excelência, para que depois a gente possa iniciar o encaminhamento. Com a palavra, deputado Antônio Carlos Arantes, para o encaminhamento da votação. Senhor presidente, questão de ordem, eu estou inscrito para encaminhar, mas eu formulei questão de ordem, que ela é até prejudicial ao encaminhamento. Porque se acatar da emenda... A presidência vai responder a questão de ordem de vossa excelência no momento oportuno. Se vossa excelência quer fazer o encaminhamento, por favor, com a palavra para encaminhar. Se já encerrou o seu encaminhamento, com a palavra, deputado Antônio Carlos Arantes. Senhor presidente, eu nem comecei o encaminhamento, eu só formulei questão de ordem. Ok, a sua questão de ordem será respondida no horário oportuno que a presidência decidir. Se o senhor quer fazer o encaminhamento, por favor, inicie. Com toda certeza, senhor presidente. Eu peço, por favor, à mesa que retorne o meu tempo para o encaminhamento. aqui consta para mim seis minutos. Senhor presidente, meu tempo? Já está retomado, deputado. Já está até... Obrigado. Agora está aqui. Bem, o projeto, inicialmente, muito meritório, uma excelente iniciativa do deputado Antônio Carlos Arantes, tratava sobre incentivos fiscais à cadeia do mel em Minas Gerais. Produção de mel, própolis, geléia real. Um setor importante da nossa economia e um setor que, se aumentar a sua participação de mercado, se reflete até em benefício à saúde pública, haja vista as excelentes propriedades nutricionais e medicinais desses alimentos. Mas, senhor presidente, o projeto sofreu importantes modificações. Ele sofreu duas importantes modificações. A primeira delas, eu tive a oportunidade de discutir aqui, na última semana, tive a oportunidade de apresentar a emenda sobre ela, mas só as questões de retomar o assunto. Quando o projeto já estava na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber o parecer final e vir a plenário, ele foi objeto de uma emenda, uma emenda que recebeu, inclusive, posicionamento contrário da relatora. E é uma emenda que retira, vou repetir, retira benefício fiscal do produtor rural, caso ele venda a sua produção, para fora do Estado. Isso na cadeia do leite. Então, os produtores de leite de Minas Gerais, com a emenda trazida na Comissão de Fiscalização Financeira, eles perderão um benefício fiscal para comercializar a sua produção para quem pagar o melhor valor por ela. É um benefício que preserva, digamos assim, o interesse dos laticínios mineiros. Parabéns para os laticínios mineiros. Porém, preserva esse interesse do laticínio às custas do produtor. Porque, se o produtor hoje vende para São Paulo, para Goiás, para Santa Catarina, é porque São Paulo, Goiás e Santa Catarina estão pagando preço melhor para ele. É vantajoso para o produtor vender para fora do Estado? Certamente não. O custo do frete aumenta. Mas, se ainda assim, ele está vendendo para fora do Estado, é porque estão pagando um preço melhor para ele. Forçar esse produtor a ter que vender para dentro do Estado, falando que, se ele vender para fora, ele vai pagar mais 12%, significa tirar dinheiro do bolso do produtor rural para manter esse dinheiro dentro de Minas. Sim, mas no bolso de outras pessoas, no bolso dos donos de laticínio. Não me parece justo, senhor presidente. Não me parece correto. Isso esmaga o produtor rural para preservar o interesse exclusivamente dos donos de laticínio de Minas Gerais. Retirar mercado de alguém, ainda mais de maneira artificial, dessa maneira, é tirar o ganha-pão das famílias, é tirar a comida do prato, é tirar até dignidade. A gente não pode permitir que isso aconteça. Por essa razão, apresentei a emenda, que infelizmente recebeu parecer pela rejeição, que é uma emenda que mantém o benefício fiscal atual para que o produtor de leite possa continuar vendendo para quem pagar o melhor preço para ele e colocando mais comida na mesa. E para que o laticínio mineiro continue concorrendo em condições de igualdade com todos os demais laticínios do país. Ele já tem a vantagem do frete, já está do lado do produtor. Se ele não consegue comprar essa produção, é porque ele está esmagando o produtor. E a gente não pode permitir isso. A gente não pode principalmente incentivar isso. Mas não é só o produtor rural que sai penalizado com a emenda apresentada e uma emenda que, a meu ver, contamina todo o projeto. Também o consumidor de produtos lácteos de Minas Gerais sai penalizado. Todo mundo, seja produtor ou não. O senhor Inácio Franco, sai prejudicado. Cleitinho também sai prejudicado. Eu saio. Quem está assistindo pela TV também sai. E sai prejudicado por quê? Porque, hoje, o laticínio mineiro, concorrendo em condição de igualdade com os laticínios de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, de qualquer lugar do país, ele vai ganhar essa concorrência se ele apresentar um produto de qualidade com preço baixo. A partir do momento que a gente aprovar essa emenda trazida, quando o projeto já estava na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, uma emenda que não passou pela Comissão de Agricultura, que não passou pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, se a gente aprovar essa emenda, o laticínio mineiro vai poder cobrar 12% a mais e continuar ganhando a concorrência. Parabéns para ele, só que esses 12% a mais vão sair do bolso de cada cidadão mineiro quando for comprar manteiga, queijo, leite, iogurte. A gente vai tirar dinheiro de cada família mineira novamente para colocar mais dinheiro no bolso dos donos de laticínio. O mundo não se faz de boas intenções. Eu tenho certeza que o deputado que apresentou a emenda não quer prejudicar nem o produtor, tampouco o consumidor. Ele próprio é produtor. Mas de boas intenções, seu presidente, colegas, o inferno está cheio. E essa é uma emenda que segue o mesmo caminho, ainda que repleta de boas intenções, ainda que feita para manter o dinheiro dentro de Minas Gerais. É uma emenda que tira o dinheiro do bolso do produtor, tira o dinheiro do bolso do consumidor para colocar esse dinheiro em Minas Gerais no bolso do dono do laticínio. Eu sou contra. Além disso, senhor presidente, o projeto recebeu, quando retornou à comissão para recebimento de parecer sobre a minha emenda, uma nova emenda. Nunca tinha visto isso. Inclusive, tenho minhas dúvidas se isso é permitido regimentalmente. Mas recebeu uma nova emenda. E essa nova emenda tem cheiro de ilegalidade, tem cheiro de imoralidade. E a maneira como ela foi apresentada tem cheiro de vergonha. Apresentada na discreta, sem discussão em comissão nenhuma, para vir traficada dentro de um projeto que fala sobre benefício fiscal para o MEL, que também já tem um contrabando, que é a revogação do benefício ao produtor rural. É uma emenda que permite doação de equipamentos públicos para entidades privadas sem licitação. Foi apresentado como sendo olha, isso é para que equipamentos que já estão com 20 anos de uso, equipamentos de pesquisa científica, quase que sucateados da FAPEMIG, possam ser transferidos ao particular que conduz a pesquisa científica. Me explicaram assim, mas não é isso que está escrito. O que está escrito é autorizar a doação de equipamentos públicos. para entidades privadas. É só isso que está escrito. Não fala de 20 anos, não fala de sucateado, não fala nem de pesquisa. Equipamentos da FAPEMIG. Claramente uma emenda mal redigida. E uma porta aberta para que o Estado possa, sob gestões que não tenham um primado na ética e na transparência, fazer a farra com o dinheiro público da FAPEMIG, distribuindo equipamentos para seus amiguinhos. não podemos permitir que isso prospere também. Então, senhor presidente, eu faço aqui o encaminhamento para que a gente, neste momento, permita ao projeto prosseguir para uma discussão de segundo turno, porque a parte do mel é boa para caramba, mas para que, no segundo turno, a gente tenha um pouco mais de atenção na discussão para não aprovar uma tremenda de uma tunga no produtor rural, ainda que cheia de boas intenções, uma tremenda de uma tunga no consumidor mineiro, ainda que cheia de boas intenções, e para que a gente entenda melhor que coisa esquisita é essa da autorização de doação de equipamentos públicos para entidades privadas sem licitação. Senhor presidente, feito o encaminhamento, eu conto com a participação e colaboração dos colegas, especialmente para que, no segundo turno, quando teremos nova oportunidade de aperfeiçoar esse texto, essas partes que são terríveis e hoje contaminam um projeto que era para ser bom, possam ser removidas e a gente possa aprovar só aquilo que é bom para a população mineira e não aquilo que favorece apenas os laticínios ou os amigos do rei. Muito obrigado. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Antônio Carlos Arendes. Senhor presidente, nobres colegas, telespectadores da TV Assembleia, venham a esta tribuna para fazer aqui a defesa da nossa proposição. e queria manifestar aqui a minha até insatisfação e chateação. Eu estou nesta casa aqui já há 16 anos e o que eu aprendi aqui foi respeitar os colegas, foi mesmo discordando, mas entendendo que as opiniões são divergentes, mas são legítimas. e conheço, mesmo antes de assumir esta casa, que nós estávamos na mesma situação, o deputado Evita Arquini. Um homem probo, um homem de uma capacidade extrema, um homem muito solidário, amigo, e que eu tenho um profundo e uma admiração, um grande respeito por ele, meu grande amigo Evita Arquini. E este projeto, eu diria que eu, inicialmente, eu achava, eu tinha certeza que era, que uniria todos os parlamentares desta casa, porque é um projeto de interesse dos produtores, é um interesse do nosso cooperativismo, que tão bem representa, interesse também da indústria, porque nós temos que fortalecer a nossa indústria mineira, e criou-se toda essa celeuma toda a ponto de vir nosso grande parceiro, doutor Evita, ser desrespeitado nesta casa. É a prática que eu não compactuo em nenhum momento. E dizer também ao deputado que me antecedeu que, antes de ser deputado, eu sou produtor rural. E não sou grande, não. Eu tenho propriedades na área do leite, na área do café, do eucalipto, mas todas são pequenas. Mas eu digo e falo isso com muito orgulho. E vim para esta casa, vim para a prefeitura, na época, como presidente de uma associação de pequenos produtores, sendo que a maioria eram produtores de leite, conhecendo todas as dificuldades. Esse deputado levanta de madrugada, deputado Inácio Franco, todo dia, porque eu acostumei desde criança, às quatro horas da manhã, antes era debaixo da vaca, hoje quase ninguém está tirando leite na mão. Mas ainda tem isso. Tanto é que a minha hora de acordar é quatro e meia, cinco horas da manhã. Ou seja, a prática, a história, a cultura. E veio o sofrimento, que o produtor de leite é 365 dias por ano. Eu falo que é uma das atividades difíceis, porque ela não tem feriado, ela não tem carnaval, ela não tem semana santa, é todos os dias. E se nós viermos para esta casa, foi com a grande parte desses mais de 200 mil produtores de Minas Gerais que ou votaram ou torceram muito para a minha eleição. E aqui nós fizemos grandes defesas, projetos importantes, como o leite do queijo artesanal, que virou uma grande realidade no Brasil e no mundo e partido desse deputado com o apoio da maioria dos deputados desta casa. O projeto de lei que nós apresentamos, por mais que a gente está aqui experiente, por mais que nós vivemos o dia a dia do produtor, nós não fazemos nada sozinho e podemos errar-se quando nós... Eu sempre falei assim, quem ouve mais acerta mais, então tem que ouvir que o do dia. E qualquer projeto nessa área, a gente ouve, desde os representantes aí da FETAENG, da FAENG, que inclusive está por trás deste projeto, a OSENG. FAENG, que é a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, são os produtores rurais. Esses mais de 200 mil produtores são representados por ela também. OSENG, Organização das Cooperativas de Minas Gerais, mais de 800 cooperativas. Cooperativa não é indústria, cooperativa é produtor. O produtor não tem cooperativa, o associado não tem a cooperativa. trabalhado por ela este projeto. E também a indústria, porque a indústria nossa tem se perdido competitividade com a indústria, principalmente de Goiás, que o nosso leite sai, vai para lá, beneficia-se lá e volta para cá. Ou seja, gerando um emprego lá fora com o nosso leite, gerando desenvolvimento lá fora e nós pagando o preço. Vocês sabem como é que fica. Se o leite viaja mais, ele paga mais, porque hoje um dos grandes problemas do nosso... é o frete. É, logicamente, que viaja, por quê? Porque tem tributações que facilitam os outros estados. Então nós buscamos esta competitividade para nossos produtores, para nossas cooperativas, para nossa FAENG, para nossa OSENG, para nosso SILENG. ou seja, eu jamais poderia ver, entender que a oposição a esse projeto fosse de alguém ligado ao governo do Estado, que inclusive usou de forma indelicada e até desrespeitosa com esse parlamentar quando fala a palavra de tráfico, de influência, calada da noite, não sei o quê, jogadas rasteiras. Os maiores, os parlamentares que estão aqui, o João Leite está comigo desde o primeiro mandato, e eu já estava há mais tempo, esse deputado, o dia que ele tiver que fazer uma jogada rasteira, ao invés de dar rasteira, ele vai levar a rasteira, ele não sabe fazer isso, não quer se aprender também não, gente, eu não sei fazer isso. Comigo, gente, vocês sabem muito bem, é olho no olho, pode, pode, o que não pode, não pode. Eu nunca fui de levar na barriga ou de caminhar nesse rumo, falar que está para cá e mudar para cá. Posso até errar, posso até errar, mas jamais desrespeitaria as pessoas e jamais enganaria nossos parceiros, porque nós estamos todos juntos, que é uma família. Se eu te engano, Marquinho, hoje, amanhã, e não confie em mim. Amanhã, é o que nós sentarmos frente a frente, Marquinho, você vai ter um pézão atrás. E isso não é bom. Então, gente, eu acredito que o deputado Guilherme da Cunha foi mal informado ou com interpretação errônea. Não é isso a proposição. A proposição é o fortalecimento de todas as áreas. Quando se fala do próprio, isso que é favorável, o próprio mineiro hoje ganhou expressão internacional, principalmente o próprio desverde. Mas, na hora que vai para fora, está mais fácil importar o próprio beneficiado do que o nosso comercializado, porque estamos também tributando. Então, vamos zerar o tributo para o próprio e isso vai aumentar a competitividade do nosso próprio, que hoje já é uma realidade. Gerando muito emprego, inclusive no norte de Minas, aqui na região de Bambuê, foi um negócio fantástico. Nós próprios hoje é realmente o melhor do mundo, principalmente o próprio desverde. Então, zerando o imposto. Agora, quando ele fala também, confesso que a gente fica uma goada quando a pessoa comenta assim, o deputado, o projeto dele quer pegar equipamentos públicos e doar para os seus amiguinhos. Gente, que pouca vergonha. Isso é um absurdo, esse tipo de colocação. E vou explicar o que é o projeto. Esse projeto, inclusive, eu sou o autor, mas isso é uma proposta que está vindo da FAPMIG para nós, que tinha que passar por esta casa. E como eu estou ligado muito direto à área da FAPMIG, FAPMIG, pesquisa, eu fui o deputado procurado para isso. A FAPMIG, nem todas as pesquisas são 100% de recursos públicos. Muitas vezes, pega uma empresa lá de Divinópolis, que tem uma tecnologia, e ela faz uma parceria com a Fundação, viu, Creti? A Fundação de Amparo à Pesquisa, e nessa parceria depende de determinados equipamentos. Essa pesquisa evolui, finaliza, realiza aquele objetivo e pronto. Aquele equipamento, na hora que termina a pesquisa, ele fica obsoleto e vira um cemitério de equipamentos que pode ser usado tanto para outro órgão público, como pode ser também para iniciativa privada. O nosso projeto, ele visa tirar esse cemitério de equipamento que está enferrujado, quebrado, bagunçado, e que poderia ter uma finalidade na prática para beneficiar o cidadão. Agora, ah, não, então está bom. Aí o presidente da FAPMIG achou que a empresa lá do Jacuí, da minha terra, precisa, amigo do deputado Aréu, vou te dar um equipamento para você. Mas, gente, isso é brincadeira. Esse equipamento, para ele ser doado, primeiro, que quem apresentar a proposta vai ter que apresentar a própria FAPMIG. Esse equipamento pode continuar aqui que nós vamos continuar usando. Nós produzimos, nessa parceria, nós conseguimos produzir azeite de qualidade. Agora, a FAPMIG não produz azeite e terminou a pesquisa. nada impede daquele equipamento ficar com aquela empresa desde que passe por um processo jurídico sério que, resumindo, que dê aquela possibilidade de usar aquele equipamento mais tanto tempo. Ou não, aí tem uma entidade, aí está bom, aí a FAPMIG vai de Caldas, precisa daquele equipamento. Por que não transferir para aquela... Mas não, hoje ele é engessado. isso foi... Eu não sabia disso, não, gente. Eu fui provocado pela FAPMIG. Então, não é simplesmente dar para os amiguinhos, não. É colocar parcerias públicas e privadas, se possível, também. Ou seja, dando finalidade àquele tipo de equipamento. Então, o nosso projeto, ele visa, sim, respeito ao dinheiro público, à causa pública, ao cidadão e, principalmente, à transparência. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Para encaminhar a votação, com a palavra, deputado Bartô. Presidente, fiz questão de vir aqui e encaminhar a voto, porque a gente sabe que, às vezes, nas discussões, acaba que algum colega pode colocar alguma palavra pode ser mal entendido, pode ser visto alguma coisa errada. Então, deixar claro aqui que todo mundo aqui na casa tem muito respeito pelo Antônio Carlos Arantes. Eu, inclusive, para mim, ele é um dos deputados que mais representa o que um parlamentar deve ser. Ouve todo mundo, é parceiro dos deputados aqui presentes na Assembleia, coloca projetos muito interessantes em pauta, tem discussões que realmente agregam à nossa casa, visita cidades, está sempre presente junto aos seus públicos, muito acessível, várias vezes, inclusive, até para mim, me deu vários conselhos. Então, deixar bem claro aqui que toda casa gosta muito do Antônio Carlos Arantes e eu, em especial, tenho um apreço muito grande pelo deputado que ele é, não só no seu profissional, como no seu pessoal. Acho que o que o Guilherme estava querendo trazer à tona aqui foi que, quando a gente apresenta uma emenda no plenário, o projeto volta para a comissão para discutir expressamente aquela emenda, ou seja, o parecer tem que ser favorável ou pela rejeição da emenda. E, no caso específico, houve uma questão inusitada em que não só a emenda foi analisada, dada pela rejeição, mas também que apresentaram um substitutivo dois ao projeto. Então, acho que o deputado Guilherme da Cunha deveria estar contestando exatamente isso, se realmente era cabido ou não um substitutivo dois, quando era apenas poder analisar uma emenda. Isso gerou uma dúvida até mesmo entre os colegas aqui da casa, a gente também ainda não tem tanta certeza disso, pedir para o meu jurídico de cavaliar estar vendo essa situação também, é inusitado, mas, enfim, acho que não é com relação ao próprio caráter do deputado Arantes. Então, só aqui para poder realmente expressar todo o apoio aqui ao deputado Arantes, porque ele realmente é um deputado muito bom e Minas tem que ficar grato em ter um deputado como ele. Com relação ao projeto específico, tem duas questões, uma do próprio, que zero imposto, e, claro, este deputado aqui sempre, para quem está indo de casa, não sei se conhece muito bem minha atuação, mas sempre que tiver projeto aqui para baixar imposto, eu estarei favorável. não à toa sou conhecido aí o deputado contra imposto. E na questão do leite, tem uma questão específica que é para... que não se aplica à isenção da operação interna do leite quando ela é voltada para o mercado externo. Então, a gente vê a preocupação do nobre deputado com o projeto dele de fortalecer a indústria interna, porque, uma vez que você coloca barreiras para a indústria de outro Estado, você fortalece a indústria interna com a questão apenas do custo. Você tem uma isenção tributária para cá e não tem isenção tributária para lá. Então, isso favorece, de fato, a indústria do laticínio que compra leite de produtores rurais de Minas Gerais. Indústria de Minas Gerais que compra leite de Minas Gerais. Porém, a minha visão, e aqui peço da Tavênia ao meu colega, querido deputado Arantes, de que eu acho que essa isenção deveria ser, inclusive, para indústrias que venham adquirir leite de produtores rurais dentro de Minas Gerais. Isso porque fortalece mais os produtores rurais, que têm um mercado maior, e não cria uma falsa vantagem de concorrência com a indústria de outros Estados. claro que entre não ter isenção nem para interno nem para externo, é pior do que ter apenas isenção para interno. Mas temos que sempre refletir sobre essas questões, porque vemos muito, inclusive, até no passado aqui do Brasil, de criar muitas barreiras alfandegárias. No passado, não, até no presente, que o Brasil é um dos países mais fechados para o comércio exterior. e que, quando cria essas barreiras com o mercado externo, você, na verdade, realmente reforça a indústria nacional num primeiro momento, por causa de competitividade ela ganha em questão de custo, mas isso enfraquece ao longo prazo, porque a concorrência não fica tão limpa, não fica tão clara. Então, lá fora, tem que correr ainda mais para poder concorrer com a indústria aqui e essa indústria no longo prazo ganha maior produtividade em contrapartida à indústria local. Então, é uma lógica que não é só uma questão de teoria, como uma questão da prática que a gente viu anos e anos a finco. Eu, pessoalmente, quero pedir para fazer encaminhamento tanto para poder deixar clara a posição dos colegas da Casa perante o deputado Arantes, que é um excelente deputado, como também trazer à tona essa questão inusitada e reforçar essa questão da concorrência como que realmente a isenção deveria vir para todos. Então, dentro do projeto, temos lá a parte positiva que fala de própolis, tem a parte que ficou faltando um pouco de leite, então eu entendo que o projeto ao todo continua com uma boa intenção, continua reduzindo impostos e, com isso, eu irei votar sim no projeto, mas a gente poderia aprimorar ele para deixar realmente a isenção ocorrer para indústrias fora do Estado de Minas Gerais também, a fim de aumentar o mercado para o produtor rural e fortalecer nossa indústria através da concorrência, pois só essa realmente que fortalece os músculos de verdade das nossas indústrias. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Bartô. para encaminhar com a palavra o deputado João Leite. Senhor presidente, deputadas, deputados, eu queria tratar nessa discussão muito rica que aconteceu, apesar de não aceitar os termos colocados, porque os termos colocados atacam um dos membros deste parlamento, um dos membros mais notáveis dessa casa, que é o deputado Antônio Casas Arantes. Ataca também um do nosso decano, o deputado doutor Elito Arquínio. Isso dói muito na gente, porque essa é a casa do diálogo, a casa da conversa, nós todos podemos ter um entendimento, aqui é o parlamento, e nós podemos perfeitamente fazer esse entendimento e nos respeitarmos. Eu queria dizer sobre algo, deputado Sargento Rodrigues, até na conversa que nós tivemos ali rapidamente com o doutor Eli Grillo, a gente analisou isso. Os parlamentos brasileiros, eles sofrem de uma, acho que é uma síndrome de inferioridade, é diferente dos outros países. Eu tive a oportunidade de visitar o parlamento de Israel, eu nunca vi um parlamento tão forte, Alemanha, Canadá, os parlamentos são fortes, nos ensino mestre, professor Sabino Fleury, que só três coisas o parlamento não pode, criar despesa, criar novos cargos, e a terceira, depois Sabino tem que me falar que eu esqueci, o resto, nós podemos tudo. Essa semana eu estive em Além Paraíba, do outro lado do Rio, é o Rio de Janeiro, não existe imposto no Rio de Janeiro, e Além Paraíba vai empobrecendo, porque ninguém se instala em Além Paraíba, porque é caro demais, Minas Gerais é caro, em todos os sentidos. Primeiro, porque nós permitimos no nosso Estado um monopólio rodoviário e monopólio ferroviário, só algumas empresas que podem operar a ferrovia, as outras não. então a Vale na concessão pegou Vitória Minas, ela tem a Mina, a Linha e o Porto, e abandonou a Linha Mineira que passa por Além Paraíba e vai para o maior porto da América Latina chamado Porto do Açú. Então nós temos um frete dos maiores do Brasil, porque é só rodovia, agora vai chegar a ferrovia na Unaí do Nátio, do Inácio, Franco, e nós ficamos com esse sentimento nosso que a Assembleia não pode nada. A Assembleia que representa a população de Minas Gerais estrutura de quê? Ah, Sabino Fleury mandou para o Zé Alberto que nós não podemos alterar a estrutura do Estado, a iniciativa tem que ser, mas nós aqui criamos uma superintendência ferroviária, uma subsecretaria ferroviária, nós mudamos na reforma administrativa. Então nós temos essa síndrome de inferioridade do Parlamento, não pode nada. Essa semana, semana passada, o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, deu uma demonstração da força do Parlamento. Eu sou relator de duas matérias da Polícia Civil, e eles quiseram derrotar o relator da matéria, quiseram me derrotar, o presidente não permitiu. O relator de matéria para nós, ele é santo, exagerando, não é, querido Toninho Arantes? Exagerando, o relator é santo, o relator pode tudo, excelência, querido Guilherme da Cunha. Isso é, o presidente já normatizou isso, tem nota normativa da mesa da Assembleia. O relator tem poder, o relator pode alterar, o relator, ele não precisa ficar só olhando para aquela emenda que foi apresentada no plenário e voltou para uma comissão. Em qualquer momento, o relator pode fazer alteração. Então, nós precisamos ter cuidado para não aceitarmos essa inferioridade do parlamento. Como o Executivo tem a chave do cofre, nós todos achamos que existe um superpoder. Se existisse um superpoder, o superpoder seria o parlamento. São poderes autônomos e harmônicos, mas o mais forte, e nós estamos vendo isso acontecer na Serra do Curral. Nós fomos permitindo, historicamente, o parlamento foi permitindo que fossem criados conselhos, fundos, e nós vemos um orçamento passar pelo parlamento mineiro todo desfalcado, porque juntam sete cabeças que ninguém escolheu, não foi o povo de Minas Gerais que escolheu, e esse conselho fala o que vai ter que acontecer. E o parlamento que representa a população, que votou nas parlamentares, nos parlamentares que estão aqui, é alijado do processo, é um conselho que resolve. Ora, como que um conselho pode resolver que pode ser destruída a Serra do Curral? Alguns anos atrás, Belo Horizontino que sou, nascido e criado na Vila Oeste, naquela altura da Vila Oeste a gente enxergava a Serra do Curral, hoje a gente não enxerga mais por conta da verticalização da cidade. O campo de futebol que eu comecei a jogar não existe mais, porque a via expressa enterrou o campo que eu comecei a jogar do glorioso Alvorada da Vila Oeste. Não existe mais aquele campo ali, existe a via expressa e o rio da minha infância está encaixotado ali debaixo da via expressa o rio Tijuco afluente do rio Arrudas. Então, nós vemos que nós precisamos levantar a cabeça. É inaceitável o que aconteceu hoje com uma figura como do deputado Antônio Casarante, vice-presidente dessa casa. Não é possível os adjetivos a esse deputado. o que foi colocado. Não é possível o que aconteceu na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A casa toda comenta o que aconteceu com o nosso decano. Eu termino, senhor presidente, dizendo que semana passada eu estava vendo uma reunião em Estocolmo e a pergunta que foi feita em Estocolmo é a seguinte, por que o Brasil não tem prêmio Nobel? e dos três ali que estavam respondendo a questão, só um sabia por quê. Os outros dois não sabiam por que o Brasil não tem prêmio Nobel. A Argentina tem, a Colômbia tem, o Chile tem e o Brasil não tem. Qual foi a resposta daquele iminente conselheiro lá? Ele disse que o Brasil ele destrói as suas heroínas e os seus heróis. Ah, Antônio Casarantes, ah, mas Antônio Casarantes, ah, o Antônio Casarantes é o homem da agricultura. O Antônio Casarantes ele tem uma história nessa casa. Ah, porque o deputado Elita Arquíneo, o deputado Elita Arquíneo, o doutor Elita Arquíneo, não é? Que tem um problema auditivo por conta de uma bactéria quando ele cirurgião fazia uma cirurgia em uma pessoa, e tem que ter todo o respeito. Nós destruímos as nossas heroínas, os nossos heróis. Nós fazemos críticas dessa maneira. Que pena, não é? Essa casa não precisava ter nem conselho de ética, mas é muito triste vermos como nós mesmos nos destruímos. Eu encaminho acompanhando esse notável deputado da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, vice-presidente dessa casa, a quem eu rendo as minhas homenagens, é um herói para nós, um herói da agricultura. É duro ver a gente andando por Minas Gerais e Antônio Casarante já passou ali. Ele é incansável. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado João Leite. não havendo mais oradores inscritos, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 2, salvo, emenda. Em votação, solicito às deputadas, deputados que acessem a plataforma do Cileges. Já retomamos as nossas votações. Estamos votando o projeto de lei de número 2032, de 2020, do deputado Antônio Carlos Arantes. deputadas, deputados, por gentileza, acessar a plataforma do Cileges para as votações. Este é o segundo projeto da pauta de hoje, que tem 22 projetos de lei que tramitam em primeiro e segundo turno. É o 2032, de 2020, do deputado Antônio Carlos Arantes. Ele autorizava, na proposta original, o Poder Executivo a reduzir a carga tributária para 0% nas operações internas com própolis desde que tenham no mínimo 3% de extratos de própolis na composição. A ideia, segundo o autor, era democratizar o uso desse defensivo imunológico e popularizar, facilitar o acesso à população em geral. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. O substitutivo número 2 que está sendo votado neste momento trazia uma alteração. Concedeu-se também uma isenção de imposto para o leite, no caso, o leite que for industrializado em estabelecimentos localizados aqui em Minas, do qual resulta em produtos acondicionados em embalagens próprias para consumo. Também teve uma outra alteração que é a possibilidade da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, doar no todo ou em parte a instituições públicas de pesquisa por ela beneficiadas os equipamentos que integram projetos de pesquisa condicionada à existência de encargo e com previsão de reversão do bem em caso de desvio na utilização. São equipamentos considerados obsoletos que estão lá na FAPEMIG que não têm um valor bom de mercado e que seriam, portanto, doados. Seria uma autorização legal para essa doação. Votaram sim 49, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Desculpa, votou um. Votaram não uma deputada. Votou em branco um deputado. 49 deputados votaram sim, portanto, registro o voto sim do deputado Leonidio Bolsas e deputado Alencar da Silveira Júnior, portanto, 51 votos sim. Está aprovado o substitutivo número 2, salvo emenda. com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela rejeição. Em votação, deputadas, deputados, estamos votando a emenda número 1, comparecer pela rejeição. Quem pretende rejeitá-la deve votar não. Quem pretende aprová-la deve votar sim. Emenda número 1, comparecer pela rejeição já em votação. Os deputados que queiram acompanhar o relator, ou seja, que acompanhar o parecer do relator pela rejeição, devem votar não. Bom, os deputados votam então a emenda número 1 ao projeto de lei número 2032 de 2020. É esse projeto que concede benefício fiscal aos derivados de própolis e também ao mel. voto não do deputado Tiago Cota à emenda ao PL 874 de 2015. Registrar o voto sim do deputado Mário Henrique Caixa ao projeto de lei número 874 de 2015. Também ao projeto número 874 de 2015. Voto sim do deputado Coronel Sandro e voto não do deputado Coronel Sandro à emenda do projeto de lei número 874 de 2015. segunda chamada de votação em votação. Registre o voto sim do deputado Ulisses Gomes ao projeto e vamos ver se ele consegue agora registrar o voto na emenda. Esta emenda ela suprime o benefício fiscal aplicável ao leite a uma divergência o deputado Guilherme da Cunha autor da emenda acredita que essa emenda poderia trazer diversos prejuízos poderia beneficiar uma ponta da cadeia poderia trazer prejuízo portanto para os produtores na ponta os consumidores finais e favorecer somente os grandes laticínios. O entendimento do relator no entanto é que o contrário o objetivo é evitar a perda de uma receita é uma situação desfavorável para o produtor rural em médio e longo prazo por isso o parecer é pela rejeição. Votaram sim seis senhoras e senhores deputados votaram não 43 senhoras e senhores deputados um deputado votou em branco portanto portanto está aprovado está rejeitada a emenda número um registre o voto sim do deputado do deputado coronel Sandro ao substitutivo número dois da votação passada votação primeiro turno do projeto de lei de número 2.343 de 2020 deputado Gil Pereira que dispõe sobre adoção de medidas para atenuar as perdas do setor de promoção de eventos em razão das medidas adotadas pelo estado para o enfrentamento da pandemia de covid-19 a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número um que apresentou comissão de desenvolvimento econômico opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número dois que apresentou a comissão de fiscalização financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número três que apresentou emendado em plenário voltou o projeto a comissão de fiscalização financeira que opina pela rejeição da emenda número um para encaminhar a votação com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas. Eu sei que minha emenda vai ser rejeitada, então estou aqui só para dar o aviso, porque quem avisa amigo é. A emenda apresentada é para suprimir o artigo inserido ao projeto que abona faltas no Serviço Público Estadual. Sem entrar no mérito, se é justo, se é injusto, o fato é que a iniciativa do Legislativo não pode adentrar em abonar faltas no Poder Executivo. Poderia autorizar que se abone, mas o ato ainda seria discricionário por parte do chefe do Poder Executivo. Agora, o próprio Legislativo adentrar nessa questão disciplinar dos servidores de outro poder é inconstitucional, viola o artigo 66, inciso 3 da Constituição Mineira, e eu tenho certeza que será aprovado, porque parece que ninguém mais liga para isso. Mas é inconstitucional, seu presidente, eu peço por gentileza e por respeito à Constituição Estadual que os colegas votem sim a emenda apresentada. Quanto ao projeto, também é ótimo. Votar sim nos dois, a gente aprova um bom projeto sem a inconstitucionalidade trazida com o acréscimo do abono de faltas de outro poder. Com a palavra para encaminhar a votação, deputada Beatriz Serqueira. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas parlamentares. Esse projeto de lei do deputado Gil Pereira, onde tem essa emenda do abono relativo à onda roxa, estava na pauta de votação em novembro do ano passado. Foi a nossa última pauta de votação antes do plenário aqui ser travado em função do pedido de urgência do projeto de lei de recuperação fiscal. Naquele dia que estava na pauta, eu recebi o seguinte retorno da liderança do governo na casa. concordava com a emenda que nós apresentamos e votaria favorável. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é o que mudou para o partido do governador, que naquela oportunidade afirmou que concordava com esse abono, agora diz que não, de que quem avisa amigo é. Qual foi a mudança no conteúdo da discordância do governo, que lá em novembro concordava com essa questão e agora alterou? Então, primeiro, uma grande incoerência de quem lá no final do ano dizia que não tinha problema, de que votaria favorável. Segundo, eu queria explicar aos colegas, porque eu estou percebendo uma grande deturpação de conteúdo, como se fosse um mero abono de faltas. Eu queria dizer aos colegas que não é um mero abono de faltas. Essa emenda diz respeito ao período da onda roxa aqui no Estado, do enfrentamento à Covid, em que as escolas foram fechadas e, portanto, os profissionais das escolas ficaram sem ir fisicamente à escola naquele período da onda roxa. Em 2020, isso também aconteceu e, naquele ano de 2020, o próprio governo cuidou de regularizar a situação desses servidores, fazendo o mesmo abono com o mesmo texto que nós votaremos agora. Em 2021, pirraça, ódio aos servidores, punição, eu ainda tento entender por qual motivo, o governo não quis ter a mesma prática. E, diferente do período de suspensão das atividades em 2020, em 2021, ele quer que cada trabalhador pague cada minuto do período que a atividade foi suspensa, como se a suspensão da atividade tivesse sido uma responsabilidade dele. Essa emenda, ela foi apresentada por nós na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e aprovada, porque ela representa a regularização da vida de mais de 15 mil auxiliares de serviço da educação básica que estão sendo obrigadas pela Secretaria de Estado da Educação a repor uma carga horária que elas não devem, porque foi um período de pandemia no Estado em que elas não puderam ir para a escola prestar o serviço presencialmente. Então, elas estão repondo um trabalho que não é devido, porque a escola que não foi limpa, a sala de aula que não foi limpa em março de 2021, ela não acumulou a sujeira para ser limpa em janeiro de 2022 ou em fevereiro de 2022. Eu tenho dificuldade, inclusive, de compreender como é que uma situação que é tão simples, prática, de resolução de uma vida funcional de servidores, é objeto da ironia do quem avisa amigo é, como se nós não pudéssemos todos e todas buscarmos resolver os problemas das pessoas através do parlamento. O fato é que as auxiliares de serviço têm sido obrigadas a aumentar a sua jornada de trabalho, que é de seis horas para oito horas, sem, com isso, ter direito a nenhuma alimentação na escola por conta do seu aumento de jornada por uma jornada de oito horas, num aumento completamente desnecessário. Então, eu queria fazer um apelo aos colegas para que nós rejeitemos a emenda do deputado Guilherme da Cunha, de que nós mantenhamos essa regularização da situação funcional dessas servidoras e desses servidores, porque o que nós fizemos foi exatamente o mesmo texto que o governo apresentou e aprovou no ano de 2020. Acho que a política precisa estar a serviço das pessoas, de resolver a vida concreta das pessoas. E é isso que nós buscamos fazer. Eu queria só prestar contas para finalizar de que, antes de apresentar a emenda, nós pedimos à secretária de Estado que parasse com essa cobrança, ela não quis fazer. Eu pedi à secretária de Planejamento e Gestão que pudesse alterar a situação, que era administrativa, aguarda até hoje o retorno da Luísa Barreto. Eu pedi ao secretário de governo, aqui durante a Assembleia Fiscaliza, isso eu levei à Assembleia Fiscaliza, conversei com os líderes de bloco do governo, líder do governo, ninguém conseguiu resolver. Então, foi a última medida para nós tentarmos resolver a situação dos auxiliares de serviço da educação básica. Então, eu queria pedir o apoio dos colegas na votação favorável ao projeto e na rejeição à emenda apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha. Obrigada, colegas. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. A presidência vai submeter à matéria à votação pelo processo nominal. Solicito às deputadas, deputados, o acesso à plataforma dos cilégios. Vamos votar o substitutivo número 3, salvo emenda. Em votação. Estamos votando o substitutivo número 3, salvo emenda. Substitutivo número 3 ao projeto de lei número 2.343 de 2020, do deputado Gil Pereira. O terceiro projeto da pauta, que hoje tem 22 outros, ele tratava inicialmente de uma isenção de imposto a empresas do setor de eventos. A justificativa é que esse foi um dos mais prejudicados durante a pandemia, considerando que foi o primeiro a interromper as suas atividades. Durante a tramitação, ele recebeu alguns substitutivos. Em um deles, que foi o número 2, foi lembrado que esse incentivo já existe. Ele foi, inclusive, aprovado aqui pela Assembleia durante o Recomeça Minas, no plano de regularização e incentivo para a retomada da atividade econômica aqui em Minas. Segunda chamada de votação. Em votação. Substitutivo número 3, salvo emenda. Substitutivo número 3 ao projeto de lei número 2.343 de 2020. Esse parecer que chega ao plenário com recomendação de aprovação, ele traz, então, uma autorização, uma sugestão para que o Poder Executivo possibilite a dispensa do setor de organização de eventos, de uma documentação relativa à regularização fiscal na contratação com a administração pública, e traz ainda uma outra alteração. Ele inclui a sugestão da deputada Beatriz Serqueira do PT, que encaminhou a votação há pouco, e que abona faltas de servidores públicos estaduais registradas durante a vigência da onda roxa do programa Minas Consciente. Ela explicou que seria uma medida que beneficiaria as auxiliares de serviços gerais que foram prejudicadas durante a pandemia de Covid-19. votaram sim 52, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 3, salvo emenda. Com a aprovação do substitutivo número 3, ficam prejudicados os substitutivos número 1 e 2 e o projeto original. Em votação, a emenda número 1 comparecer pela rejeição. A registra-se o voto sim no substitutivo número 3, o deputado Cássio Soares. Em votação, a emenda número 1 comparecer pela rejeição. Em votação, registra também o voto sim do deputado Virgílio Guimarães ao substitutivo número 3. E Leonidio Bolsas também vota sim. O parecer é pela rejeição, portanto, as deputadas e deputados que desejem rejeitar a emenda, ou seja, acompanhar o relator, devem votar não. Aqueles que querem incluir a emenda no projeto votam sim. Estão explicando agora a emenda que está sendo votada neste momento. Eu expliquei há pouco que o substitutivo número 3 incluía uma sugestão feita pela deputada Beatriz Serqueira do PT do abono de faltas de servidores públicos e estaduais registradas durante a vigência da ONDA. Estamos registrando os votos dos deputados porque parece que temos algum problema na atualização dos cilégios e, portanto, alguns deputados estão apresentando dificuldades na votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação Em votação, estamos votando a emenda número 1, comparecer pela rejeição, portanto, aqueles que queiram rejeitar a emenda votam não. Aqueles que querem incluir a emenda no projeto votam sim. A emenda foi apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha uma discordância da sugestão da deputada Beatriz Serqueira sobre esse abono de faltas dos servidores públicos e estaduais registradas durante a vigência da ONDA roxa do programa Minas Consciente. Ele sugere suprimir essa parte do texto, ele diz que essa parte modifica substancialmente o conteúdo do projeto original e, por isso, ele pede a supressão. A deputada, durante o encaminhamento da votação, disse que discutiu, inclusive, com o governo e que foi uma última medida antes do isolamento, dada a Covid-19, e que é uma última medida que vai beneficiar auxiliares de serviços gerais. Votaram sim sete senhoras e senhores deputados, votaram não quarenta e duas senhoras e senhores deputados, portanto, está rejeitada a emenda número um. Votação em primeiro turno do projeto de lei de número 2385 de 2021 do deputado Cleitinho Azevedo, que dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de renovação de licenciamento anual de veículos. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número um que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número um da Comissão de Justiça. Emendada em plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número dois que apresenta e pela rejeição do substitutivo número um da Comissão de Justiça e da emenda número um apresentada em plenário. Com a palavra, para encaminhar a votação, pelo prazo de 10 minutos, deputado Cleitinho Azevedo. Só um minuto, deputado. Voltou. Ei, só bom dia a todos os deputados e deputadas dessa casa aqui, servidores presentes, público que acompanha a gente pela TV Assembleia. Eu vou ser bem breve aqui, porque semana passada eu já tinha relatado a prática desse projeto, mas eu queria aqui contar uma história desse projeto, que já vem desde 2003, com o irmão do Elismar Prado, o próprio Eliton Prado, que já tinha protocolado esse projeto aqui, e foi arquivado, depois novamente voltou em 2007, protocolou novamente, foi arquivado. Depois o próprio Elismar Prado protocolou esse projeto, se não me engano, em 2011, né, Elismar? E foi novamente arquivado, e agora vem em 2021, eu protocolei o projeto, o próprio Elismar também protocolou um pouco antes, e foi junto com o meu. Então, é mais para poder falar que já tem quase 20 anos, senhor presidente, que a gente está tentando votar essa isenção da taxa de licenciamento, e eu queria aqui poder valorizar a vossa excelência, porque o senhor entra para a história, porque já foi três, quatro vezes, né, esse projeto para ser votado aqui dentro da Assembleia, e a maioria das vezes arquivado, e o senhor pegou e colocou em pauta. Então, hoje eu poderia, humildemente, poder te agradecer, porque esse projeto não é meu, esse projeto é nosso, tanto que outros deputados também já protocolaram, e quem vai ganhar com isso, não é o deputado, não é o presidente, não são os deputados que estão aqui, nem o governador, quem vai ganhar com isso é a população mineira. Essa prestação de serviço, ela não existe mais hoje dentro de Minas Gerais, essa prestação de serviço que era para poder, a questão do papel moeda, que a população recebia esse papel moeda. Hoje a população faz isso online, ela mesma pega, faz digital, ela mesma, se ela parar na Blitz, que o seu próprio telefone, ela pega e mostra o documento. Então, o Estado não interfere mais na vida da população mineira. Então, com isso, não faz sentido ter que pagar uma taxa de R$ 135. Então, esse projeto é de suma importância para a população mineira. Então, estou vindo aqui mais, é para pedir o apoio de todos os deputados. Como eu disse, a Assembleia, eu ando, eu ando o Estado inteiro, a Assembleia é muito bem aceita para toda a população mineira, porque nesses quatro anos aí, juntamente com o presidente, juntamente com as comissões, juntamente com os blocos, a gente vem fazendo história, vem aprovando vários projetos que não eram aprovados aqui há anos. Então, assim, a população mineira vem satisfeita com a Assembleia. E a gente, mais uma vez aqui, vai fazer história. E, além de fazer história, dá exemplo. O que é dar exemplo? Vai ter outros Estados agora, copiando essa lei nossa aqui, para poder levar para outros Estados aí também, que tem outros Estados também que cobram essa taxa de licenciamento. Então, para ser bem breve, bem rápido, é pedir o apoio e a votação favorável desse projeto, para a gente poder, de uma vez por todas, fazer justiça aqui com a população mineira. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cleitinho. Com a palavra, deputado Roberto Andrade. Obrigado, presidente. Valeu. Obrigado. Presidente, deputado Agostinho Patruz, deputados, deputados, esse projeto de autoria do deputado Cleitinho Azevedo, na última votação, nós entramos com uma emenda, nós estávamos fora da Assembleia, presidente, e não estava claro para esse deputado o texto que seria votado, seria o texto original, o texto apresentado na Comissão de Constituição e Justiça. Então, nós entramos com o texto, sim, para poder conhecer melhor o que seria votado, para ter a segurança, e foi bom, foi ótimo, que nas mãos do deputado Elita Arquino, doutor Elita Arquino, ele ainda conseguiu melhorar o texto que veio da CCJ, o parecer do deputado Guilherme da Cunha, que ele manteve a redução, que o texto original era isenção, manteve a redução, e fez uma sugestão que alterou a forma de cálculo prevista no valor da nova taxa, que não causaria nenhuma dúvida na aplicação da lei, deputado Cleitinho. A alteração feita pelo deputado, o doutor Eli está aqui no texto, ele deu clareza à aplicabilidade da lei, o que não vai restar nenhuma dúvida dessa redução nessa taxa. E não houve nenhum atraso, ao contrário, nós somos deputados, somos homens públicos, deputado Gil Pereira, estamos sujeitos às críticas, às redes sociais, não podemos nos incomodar com isso, mas muitos me questionaram que o projeto não seria aplicado, nós atrasamos em sete dias a votação em primeiro turno desse projeto, para uma lei que será aplicada no início do ano que vem, não é isso, deputado Cleitinho? No início do ano que vem. Então, sete dias a mais, sete dias a menos, em uma lei que será aplicada, em uma redução de taxa que será aplicada no início de 2023, não fará a menor diferença para os proprietários de veículos. E muito pelo contrário, a alteração apresentada pelo deputado, ele está aqui na Comissão de Justiça Financeira, inclusive, melhorou a aplicação da lei. E também, nesse período, eu tive a oportunidade, como líder da base do governo aqui na Assembleia Legislativa, eu tive a oportunidade também de conversar com o governo do Estado de Minas Gerais, e tive o posicionamento do governador do Estado que ele irá sancionar a lei, deputado Cleitinho, não irá vetar, a Secretaria da Fazenda fez um estudo do impacto financeiro dessa redução, e nós já temos já essa garantia do governo do Estado que ele irá sancionar por parte do governador Zema essa lei. Então, essa semana, nós tivemos aí o ganho de termos esse aprimoramento da lei pela parte do deputado Delicatini, toda a Comissão de Fiscalização Financeira, que fez essa alteração nessa lei, eu pude também tirar as minhas dúvidas, e ainda tive o tempo de conversar com o governo do Estado pela posição do governo do Estado, em função dele sancionar ou não esse projeto, e recebi o sinal VIAC. Portanto, inclusive, a orientação do governo, da base do governo, é votar sim nesse projeto. Seria isso. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. Presidente, me permite. Então, com isso, fica prejudicada, inclusive, a minha emenda que você vai colocar em votação. Então, eu não sei se eu posso tirar ela da pauta, mas eu não vou, inclusive, nem votar na emenda que vai ser apresentada em votação. Ok. Com a palavra, deputado Elismar Prado. Em seguida, vamos ouvir o deputado Bruno Engler, que está inscrito, deputado Cássio Soares e deputado delegado Elegria. Gostaria de agradecer ao deputado Cleitinho Azevedo, parabenizar, Cleitinho, pela iniciativa em 2021 com o projeto que dispõe sobre o fim da taxa de licenciamento de veículo. Eu o apresentei também em 2021, um pouco depois do seu. Esse projeto já tem uma longa história de tramitação aqui na casa. Ele foi apresentado em 2003 no primeiro mandato do deputado Welton Prado, depois no segundo mandato dele em 2007, uma outra tentativa em 2011, no meu primeiro mandato aqui na casa, também já havia apresentado a mesma matéria, revogando a taxa e cobrando o ressarcimento aos contribuintes. Naquela ocasião, o deputado Cleitinho foi considerado inconstitucional e nós demos sequência agora. Então, parabéns, deputado Cleitinho. Inclusive, quando eu apresentei em 2011, dando continuidade à luta que nós travamos pela aprovação dessa matéria desde 2003, quase 20 anos, deputado Cleitinho, quase 20 anos. Então, quero parabenizar por somar conosco em uma matéria tão importante. E parabenizar e agradecer o presidente da casa, o deputado Agostinho, que vem pautando matérias importantes, de grande relevância e interesse público. Eu digo que a maioria das matérias realmente voltadas para a população, para o povo trabalhador, o povo mais carente. Falo aqui do auxílio, que foi a iniciativa dessa casa, e tantas outras matérias de fiscalização que contribuem verdadeiramente com o povo de Minas Gerais. passou realmente pelo trabalho do nosso presidente Agostinho Patroso. Obrigado, presidente. Parabenizo também o deputado Elton Prado, que por tantos anos lutou pela aprovação dessa matéria e que tramita agora, anexada ao projeto do deputado Cleitinho, por apresentar aí semelhança, né, na sua finalidade. Enfim, peço o apoio de todos e repito, Cleitinho, mais uma coisa importante, que até outubro do ano passado, até outubro do ano passado, o Estado já havia arrecadado com a taxa de licenciamento quatro vezes mais, o Estado arrecadou quatro vezes mais com a taxa de licenciamento do que gastou com todas as atividades de normatização, bem como de fiscalização de toda a polícia civil de Minas Gerais. Então, um verdadeiro absurdo e esse ano ainda aumentou o valor da cobrança para 135,95 centavos que os contribuintes não deveriam estar pagando de forma nenhuma. Um abuso, um absurdo que a gente precisa corrigir, mas agradeço novamente o projeto em pauta, se Deus quiser, aprovaremos, né, Cleitinho, para fazer justiça a todos os contribuintes de Minas Gerais. Parabéns, deputado Cleitinho, parabéns, deputado federal Welton Prado, que foi por duas vezes consecutivas deputado aqui nessa casa e também defendeu fortemente essa matéria em 2003, em 2007, depois 2011 e agora novamente em pauta. Parabéns, Cleitinho, parabéns a todos, né, e muito grato aí ao presidente Agostinho Patrus, que vem realmente mostrando que a Assembleia tem autonomia, independência e defende acima de tantas divergências, né, Cleitinho, políticas, ideológicas e partidárias que são legítimas, mas tem defendido a autonomia desse poder que pauta-se principalmente pela defesa do interesse público acima de tudo. Obrigado, presidente, obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Elismar Prado. Com a palavra, deputado Cássio Soares para encaminhar a votação. Sr. Presidente, de forma bastante breve, nobres colegas, deputados e deputadas, eu quero apenas aqui cumprimentar o deputado Cleitinho. Deputado Cleitinho, por ter tido a iniciativa de apresentar tal projeto de lei que vem favorecer o contribuinte mineiro já tão assolado com tantos impostos pagos diariamente e ainda mais sobre uma taxa, uma taxa hoje que não faz mais motivo de existir, não tem o porquê de existir mais neste momento. Além disso, Cleitinho, nós temos uma outra taxa para ser discutida amplamente que é a taxa de incêndio no nosso Estado de Minas Gerais. A taxa de incêndio era para colaborar com as atividades do Corpo de Bombeiros. Todos os comércios pagam, contribuem com essa taxa, mas hoje a taxa de incêndio cai no Caixa Único, Cleitinho, cai lá no Caixa para pagar outras questões e o que acontece? Fica o Corpo de Bombeiros sem capacidade de investimento. Aí vem bater o Corpo de Bombeiros aqui para que os deputados possam fazer com emendas parlamentares aqueles investimentos que têm o motivo de se utilizar a taxa de incêndio recolhida através através do Estado de Minas Gerais. Então, parabéns, Cleitinho, pela iniciativa de trazer justiça ao propor a extinção da taxa de licenciamento, mas temos que mexer nessa ferida também, que é a taxa de incêndio cobrada pelo governo do Estado e que utiliza daquilo que deveria ser investimento para o Corpo de Bombeiros, utiliza hoje para pagar salários, para pagar qualquer outra despesa que não há taxa, o que é ilegal, porque taxa ela é determinada para aquela finalidade. É apenas isso, seu presidente. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez, Cleitinho. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Com a palavra, deputado delegado Eli Grilo para encaminhar a votação. Sr. Presidente, senhores deputados e deputadas, o projeto do deputado Cleitinho é um projeto que vem à tona para colocar as coisas no lugar certo. Nós temos hoje um projeto nessa casa que fala sobre a questão da taxa de licenciamento. O que é que é uma taxa de licenciamento, senhores deputados? A taxa de licenciamento foi criada para custeio daquilo que o Estado praticava. primeiro, o Estado tinha que comprar o papel moeda, tinha que inserir os dados no sistema e tinha também que fazer a remessa desses documentos ao proprietário do veículo. Hoje, o Estado não tem. A única coisa que ele faz é inserir os dados. O Estado faz a inserção dos dados pelos profissionais que já trabalham no Detran. Mas o Estado não tem mais que remeter para o proprietário do carro, o Estado não tem mais que usar papel moeda para fazer isso. Por quê? Porque o proprietário do veículo pode baixar o aplicativo no seu celular e chegar e apresentar o documento que é a taxa de licenciamento. Olha, não tem mais custo para o Detran essa questão. Se não tem custo, por que o Estado cobrar do proprietário do veículo que já paga tanto? Em Minas Gerais, quem tem um veículo paga 4%, a não ser a Localiza que paga 1% só, a não ser quem tem locadora de veículos que paga 1%. Então, gente, nós temos que colocar as coisas nos devidos lugares, as coisas que são diferentes para pessoas iguais. Nós temos que todo mundo pagar o PVA do mesmo valor, nós temos que tirar a taxa de licenciamento como custo do proprietário do carro, porque não tem mais custo para o Estado. Então, é isso que eu estou colocando e não adianta ter uma emenda que é porque tem o custo de inserção de dados e custa tanto por cento, fizeram uma valoração desse custo. Isso não existe. Eu trabalhei a vida inteira com polícia e eu sei como é que funciona. inserção de dados são feitos pelos servidores do DETRAN. São feitos pelos servidores do DETRAN. Então, gente, na minha avaliação, o projeto é muito importante para o Estado de Minas Gerais e o meu encaminhamento é para aprovação do projeto e trazer a isenção para aquilo que não tem custo para o Estado, então não deve ter para a população. eu já disse aqui, entre ficar como Estado e ficar com o povo, eu fico com o povo. Devolvo a palavra, senhor presidente. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Bruno Engler. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os colegas aqui presentes, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Eu quero, aqui de início, parabenizar o deputado Cleitinho pela apresentação do projeto, parabenizar também o deputado Elismar, que se encampou nessa luta ao longo de vários mandatos e dizer da importância e da tranquilidade de votarmos esse projeto. Na condição de relator da CCJ, eu tive o privilégio de dar o parecer pela aprovação e quando o deputado Cleitinho apresentou o projeto original, ele vinha para extinguir a taxa e o deputado Guilherme, que é defensor do governo, apresentou uma preocupação de que a gente diminuísse a taxa para que fosse o custo operacional do Detran dividido pelo número de emplacamentos. Eu chamei o deputado Cleitinho, que prontamente aceitou a emenda do deputado Guilherme e a partir dali a gente entendeu que não teria empecilho por parte do governo. E hoje tivemos a imensa felicidade de ouvir o deputado Roberto Andrade, líder de governo, encaminhar favoravelmente ao projeto já com o compromisso de sanção por parte do governador. Então, eu imagino que não há nenhum problema para que possamos votar esse projeto de maneira tranquila e evitar uma cobrança abusiva para com o cidadão mineiro. Por que abusiva? por que não justifica o cidadão pagar mais de R$ 100 numa taxa de licenciamento, sendo que a justificativa inicial era por causa do custo do papel módulo, era por causa disso aqui. Isso aqui que nem é emitido mais, porque o presidente Jair Bolsonaro desburocratizou e agora você mesmo pega o seu documento na internet e imprime onde você bem entender, na sua casa, no seu trabalho, na papelaria, custo de impressão em papelaria em média R$ 10 centavos, R$ 15, quando muito. Então, esse é o custo agora de você emitir o documento, o custo da impressão que você mesmo pode fazer no seu computador e no seu celular. E o Estado fingindo de bobo, como se o presidente nada tivesse feito, como se nada tivesse acontecido, como se justificasse essa cobrança absurda de R$ 130 de taxa de licenciamento. Uma cobrança que, além de tudo, é ilegal, porque, como foi bem dito pelo deputado Carlos Soares, a taxa tem uma natureza que tem que ser empenhada em uma finalidade. E hoje a taxa está sendo usada com o intuito arrecadatório para encher os cofres do Estado e isso não se justifica. O substitutivo que nós aprovamos, ele volta à taxa natureza de taxa. Ele vai diminuir, provavelmente, algo em torno de R$ 100 a taxa de licenciamento e vai fazer com que a taxa venha para cobrir os custos da operacionalização do DETRAN, que é a função da taxa e não mais esses R$ 100 extras para a arrecadação do Estado. Portanto, um projeto muito meritório que vem para reduzir o peso do Estado sobre o cidadão e eu quero aqui encaminhar favoravelmente para que possamos aprovar o mais rápido possível essa matéria para que ela possa ser sancionada pelo governador e no ano que vem nós já tenhamos uma taxa de licenciamento mais justa e reduzida para o povo de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Antes do deputado Bartô, está inscrito o deputado Bosco. Em seguida, deputado Bartô, por gentileza. Caro presidente, deputado Agostinho Patrus, em nome de quem eu cumprimento todos os colegas parlamentares e parlamentares, quero aqui, de forma breve, caro presidente, fazer aqui uma saudação ao deputado Cleitinho pela sua iniciativa dessa proposição, deste projeto de lei que prevê a extinção da cobrança da taxa do licenciamento de veículo. Taxa essa que já é questionada há anos, desde sua criação, onde o Estado, buscando ampliar as suas arrecadações, mais uma vez, foi buscar essa ampliação de arrecadação nos proprietários de veículos. E a gente sabe que essa taxa não foi criada agora, mas, assim, há muitos e muitos anos, e uma situação que sempre causou indignação imensa aos proprietários de veículos. Então, portanto, eu quero aqui manifestar favoravelmente a esse projeto, entendo que esse projeto chegue em uma boa hora, porque nós estamos realmente com a grande maioria dos cidadãos mineiros, brasileiros, passando por grandes dificuldades, pessoas endividadas e que mal tem ali o seu veículo, mas que tem que arcar com tantos impostos, com tantos tributos, e, além de tudo isso, com a taxa de licenciamento. Então, portanto, o nosso caminhamento é favorável à extinção ao fim da cobrança da taxa de licenciamento de veículos. Era o que nós tínhamos, presidente. Muito obrigado, deputado Borges. Com a palavra, deputado Bartô. Obrigado, presidente. Vai ser muito breve aqui também. Primeiro, dar parabéns ao nosso colega Cleitinho, que conseguiu fazer com que esse projeto passe aqui na casa. Hoje vai ser aprovado com grande alegria. E deixar claro que este deputado aqui sempre foi contra impostos. Então, com essa taxa não seria diferente. Inclusive, nós já tínhamos, de fato, entrado com requerimento. Isso, não sei se foi ano passado, ano retrasado, junto ao governo, junto à Secretaria da Fazenda, questionando exatamente isso. Você não vai imprimir mais, por que está cobrando tanto? Qual pode ser a redução feita aqui? Infelizmente, governos são todos iguais, todos pensam no seu caixa, não querem abrir mão de forma alguma. A burocracia sempre pensando dentro do quadrado ali, não faz a mínimo esforço para poder abrir mão de dinheiro do contribuinte. A guela sempre é muito larga, não poderiam de forma alguma ser a favor de uma questão dessa. Então, a resposta foi que realmente não tinha como abrir mão, porque há outros custos. Enfim, inventaram uma série de desculpas, mas nós não somos bobos. Se antes imprimir o papel, não imprimir mais. Se antes exprimir no correio e não mandar mais, é claro que os custos diminuíram e é claro que deveria haver redução nessa taxa. E hoje, isso daqui vai ser consertado através do projeto do nosso caro deputado, colega Cleitinho Azevedo, que fez muito bem. Então, só para dar parabéns aqui, deixar claro que esse deputado aqui sempre foi a favor da redução nessa taxa. E, inclusive, quero aqui parabenizar a todo mundo que fez pressão para que essa taxa realmente passasse aqui, mostrando mais uma vez que a população está atenta, a população está acompanhando as redes, inclusive no trabalho do Cleitinho, onde os vídeos dele desviralizam muito, fez toda a diferença. Então, parabéns pela população também lutar pela redução de impostos. Obrigado. Muito obrigado, deputado Bartô. Não há mais oradores inscritos para encaminhar. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e solicita às deputadas que acessem a plataforma do Cileges. Em votação, o substitutivo número 2, salvo emenda. Em votação. Atenção, senhoras e senhores deputados, estamos votando o projeto de lei número 2.385 de 2021 do deputado Cleitinho, que trata da isenção do pagamento da taxa de renovação de licenciamento anual de veículo. Portanto, peço a todas e a todos que acessem a plataforma do Cileges para esta votação. O projeto de lei número 2.385 de 2021 tramita em primeiro turno a diretoria do deputado Cleitinho Azevedo e ele tratava originalmente da isenção do pagamento da taxa de renovação de licenciamento anual de veículo a TRLAV em função do certificado de registro e licenciamento de veículo o CRLV ser hoje eletrônico e não mais impresso. Vamos proceder à segunda chamada de votação em votação Atenção deputadas deputados estamos votando o projeto de lei número 2.385 de 2021 solicito atenção de todas para a votação do projeto de lei número 2.385 de 2021 estamos votando o substitutivo número 2 salvo emenda o substitutivo número 2 trouxe uma adequação do valor da taxa e não mais a isenção assim há uma alteração da fórmula de cálculo da TRLAV a taxa de renovação de licenciamento anual de veículo ficou assim pelo projeto há uma divisão da dotação orçamentária prevista para o DETRAN pelo número de veículos automotores registrados no estado portanto o substitutivo em votação traz uma nova forma de cálculo da taxa e não a isenção votaram sim 56 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 com esta aprovação ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original registro voto sim do deputado Leonidio Bolsas em votação a emenda número 1 com parecer pela rejeição em votação deputados que desejam rejeitar a emenda ou seja está com o relator que fez o parecer pela rejeição devem votar não as deputadas e deputados que querem que a emenda seja incorporada ao projeto devem votar sim os deputados votam neste momento a única emenda apresentada ao projeto emenda de autoria do deputado Roberto Andrade que inclusive tentou retirá-la anteriormente mas isso não é possível seguindo as regras do regimento interno da assembleia é uma emenda que determinava que a lei entrava em vigor 180 dias após a sua publicação esta emenda chega ao plenário comparecer pela rejeição a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação deputado segue então votando a emenda número 1 ao projeto de lei 2385 de 2021 emenda que tem o parecer pela rejeição explicando então o parecer do relator deputado Elita Arquínio ele se posicionou contra esta emenda por entender que não fazia sentido prorrogar essa cobrança que já seria injusta para o contribuinte mineiro a ideia então era a prorrogação favor retificar o voto do deputado Oswaldo Lopes na emenda ao projeto de lei 2343 de 2020 o voto do deputado é não o relator observou que o lançamento da taxa ocorre anualmente no dia 1º de janeiro e na hipótese de a nova lei entrar em vigor em prazo menor que 180 dias ocorreria mais um exercício de prejuízo para o contribuinte por isso parecer pela rejeição votaram sim três senhoras e senhores deputados votaram não 52 senhoras e senhores deputados não houve voto em branco portanto está rejeitada a emenda número 1 votação em primeiro turno do projeto de lei de número 2767 de 2021 deputado Elita Arquini que dispõe sobre o refinançamento de créditos estaduais não tributários e altera a lei número 21.735 de 3 de agosto de 2015 a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou a comissão de fiscalização financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça emendada em plenário votou o projeto a comissão de fiscalização financeira que opina pela aprovação na forma do substitutivo 2 que apresenta e pela rejeição da emenda número 1 com a palavra para encaminhar a votação com a palavra deputado Elita Arquini parece que está fechado ok por favor com a palavra deputado Elita Arquini presidente senhor deputado quero explicar rapidamente atendendo ao Recomeça Minas e ao interesse dos pequenos produtores as multas de meio ambiente estavam bastante vamos dizer caras e também os juros para o pequeno produtor então nós atendendo a pedidos muitos pedidos nós elaboramos esse projeto de lei que permite como Recomeça Minas um alongamento da dívida com descontos da com desconto dos juros e das multas agora no segundo turno como já venceu o prazo para adesão de aqueles que não fizeram nós vamos apresentar fazer uma nós vamos apresentar uma emenda aumentando os prazos para que ocorra mais adesões e possa beneficiar os pequenos produtores muito obrigado e peço aí o apoio de todos os colegas muito obrigado deputado Elita Arquini com a palavra deputado Barton pessoal é uma coisa que eu sempre vi e sempre vejo é os empresários as pessoas que tem que pagar impostos tem crédito a serem pagos para o estado e por aí vai ficam enrolando para poder pagar esperando justamente isso daqui um refis então o estado se utiliza muito de refis ou seja dá uma como é que eu falo um desconto naquele preço que o empresário que paga o imposto corretamente deveria pagar aquele que deixa de pagar pagar com um desconto e o governo faz muito disso justamente para poder se capitalizar em épocas que está faltando dinheiro em épocas que está com a situação financeira mais complicada se faz um refis aqui e facilita para aqueles que estão em dívida com o estado poder pagar a ideia para se capitalizar é boa mas o recado que fica é ruim porque o recado é espera aí não paga agora não que daqui a pouco vem um refis e você vai poder pagar com desconto e enquanto isso toda uma população que paga corretamente fica prejudicado de forma comparativamente então eu por ser um deputado liberal a gente preza sim muito para que o estado de direito as leis sejam seguidas prezamos sim para que haja diminuição de impostos e fique mais fácil para todo mundo produzir mas a gente não pode ficar coadunando posturas como essa onde aquele que é mal pagador ele vai ter uma vantagem depois então nós somos a favor da meritocracia mérito para quem há de mérito quem paga adiantado sim pode ter um desconto mas quem não pagou corretamente se ainda já foi já teve a a a o privilégio né ali de pagar menos na hora que estava ali concorrendo e depois ainda pode ter sua dívida batida sua dívida feita de outras formas favorecendo ele também então aqui a gente não pode passar esse recado para os contribuintes que aquele que é o mal pagador aquele que não pagou em dia é só ele segurar mais um pouco que logo ali na frente daqui um ano dois anos ou três anos vai ter um refis ele vai poder pagar menos do que teria que pagar não nós temos aqui sim valorizar aquele que paga em dia aquele que paga antecipadamente e ajudar este dar este sim desconto e não ficar aqui facilitando de quem não pagou corretamente ou que não pagou na hora por isso que eu sou contra esse projeto sou contra medidas como essa quando o estado há necessidade financeira a gente tem tem uma tem uma certa leniência com relação a isso mas hoje não hoje o estado está no verde ele não precisa desse subterrículo para conseguir mais dinheiro então ou seja sou contra este projeto porque isso daí está valorizando aquele que não fez o correto obrigado presidente muito obrigado deputado Bartô encerrado para encaminhar com a palavra deputado Virgílio Guimarães senhor presidente é apenas um registro aqui que o congresso nacional aprovou uma PEC chamada PEC dos precatórios ela essa PEC dos precatórios ela ela se refere não só aos precatórios mas um conjunto de outros créditos existentes junto à fazenda nacional e também aos estados e municípios é importante é importante lembrar senhor presidente que que essa PEC ela tem ela é auto aplicável do que se refere a no que se refere a união aos créditos da união a sua aplicabilidade junto aos precatórios e aos demais aos mais créditos da união nós temos que fazer também senhor presidente eu chamo a atenção aqui e inclusive peço a atenção do nosso presidente da comissão de orçamento fiscalização financeira deputado Elitar Quini de vossa excelência senhor presidente porque nós precisamos de votar aqui na casa a regulamentação dessa PEC no que se refere ao estado ela abrange elementos contidos nesse projeto mas ela vai muito além inclusive no que se refere aos precatórios e demais elementos que constituem também as relações do contribuinte do cidadão de Minas com o estado portanto votarei sim a esse a esse projeto de lei mas insisto que é fundamental que nós outros podemos apresentar um projeto um outro projeto para não atrasar esse regulamentando o conjunto do que dispõe a chamada PEC dos precatórios no que se aplica aos precatórios de mais créditos em Minas Gerais Muito obrigado deputado Virgílio Guimarães vamos então a votação do substitutivo número 2 salvo emenda em votação deputadas deputados estamos votando o substitutivo número 2 ao projeto de lei número 2.767 de 2021 do deputado Elita Quínio substitutivo número 2 em votação salvo emenda deputados votam o substitutivo número 2 ao projeto de lei 2.767 trara o voto sim no substitutivo número 2 ao projeto de lei 2.385 de 2021 dos deputados Noraldino Júnior Mauro Tramonte e João Vitor Chaveira deputados seguem votando o projeto de lei 2.767 de 2021 matéria que tramita em primeiro turno e que trata do refinanciamento de créditos estaduais não tributários e sobre o programa de pagamento incentivado de créditos não tributários dos quais sejam credores a Secretaria de Estado de Meio Ambiente a Fundação Estadual de Meio Ambiente o Instituto Estadual de Florestas segunda chamada de votação em votação continuando as explicações o projeto de lei 2.767 de 2021 trata então do refinanciamento de créditos estaduais e também do programa incentivado de créditos não tributários a SEMAD a FEAM o Instituto Estadual de Florestas o Instituto Mineiro de Gestão de Águas o IGAM e o Instituto Mineiro de Agropecuária o IMA são os no caso os credores conforme explicou o deputado no encaminhamento da votação foi um o deputado ele que se posicionou virtualmente foi uma atendendo a pedidos apresentados no Recomerça Minas um programa da Assembleia para retomada econômica após pandemia um pedido feito pelos pequenos produtores então é um projeto que dá descontos e aumenta o prazo para o pagamento de dívidas em função das dificuldades da pandemia de covid-19 aqui em Minas votaram sim 48 senhoras e senhores deputados votaram não 3 deputados não houve voto em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 salve emenda com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original em votação a emenda número 1 comparecer pela rejeição em votação bom o substitutivo número 2 que foi aprovado trazia alterações de prazo somente uma atualização na verdade já a emenda ela aqueles que querem acompanhar o relator devem votar não rejeitando a emenda quem discorda do relator vota sim e incorpora a emenda ao projeto de lei a emenda em votação é uma alteração de redação o objetivo é excluir do texto as expressões contribuições estabelecidas em lei e taxas de ocupação que constam da definição do que seria a dívida ativa não tributária no entanto apesar de ser uma sugestão que o relator considerou pertinente ele sugeriu que a emenda não seja acatada porque o projeto tanto o projeto original quanto os substitutivos tratam de créditos não tributários isso foi muito destacado no texto segundo a chamada de votação em votação os deputados seguem votando então a única emenda feita ao projeto de lei dois mil setecentos e sessenta e sete de dois mil e vinte e um projeto que traz novos prazos um refinanciamento de dívidas dos pequenos produtores em função da pandemia de covid-dezenove esse projeto já foi aprovado os deputados votam então a emenda que é uma emenda de redação e que tem e que chega ao plenário com parecer pela rejeição na troca de texto foi sugerida mudar os termos contribuições estabelecidas em lei taxas de ocupação como o que seria uma definição de dívida não tributária e o relator não concordou por acreditar que o texto contém a definição muito clara vamos acompanhar instantes o resultado votaram sim 11 senhoras e senhores deputados votaram não 36 senhoras e senhores deputados não houve voto em branco portanto está rejeitada a emenda número 1 discussão em turno único do projeto de resolução número 125 de 2021 da comissão de fiscalização financeira que aprova as contas do tribunal de contas do estado referente ao exercício de 2019 a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação agora os deputados votam o projeto de resolução 125 de 2021 da comissão de fiscalização financeira e que aprova as contas do tribunal de contas do estado referentes ao exercício de 2019 matéria que tramita em turno único para o exercício de 2019 foram inicialmente autorizados ao TCE recursos orçamentários no valor de 820 milhões R$ 822.449.377 mas o crédito autorizado foi finalizado em R$ 822.249.377 em razão de uma abertura de um crédito suplementar em favor do órgão para atender despesas de pessoal e encargos sociais segunda chamada de votação em votação Os deputados seguem então votando o projeto de resolução 125 de 2021 que aprova as contas do tribunal de contas do estado referentes ao exercício de 2019 ao final do exercício financeiro foram executados considerando-se o valor da despesa empenhada R$ 771.175.584,74 o que representou 93,79% do autorizado como curiosidade o valor foi 8,9% maior que o realizado em 2018 em instantes vamos conhecer o resultado dessa votação votaram sim 54 senhoras e senhores deputados votou não um deputado não vota em branco está aprovado o projeto discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar número 72 de 2021 do tribunal de justiça que altera lei complementar número 59 de 18 de janeiro de 2021 e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta a comissão de fiscalização financeira, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2 da Comissão de Administração Pública e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Vem à mesa. Requerimento da deputada Rosângela Reis solicitando o adiamento da discussão do projeto de lei complementar nº 72 de 2021. Atenção, deputadas, deputados, com a palavra para encaminhar a votação, o requerimento, deputada Rosângela Reis. Quero saudar aqui o senhor presidente Agostinho Patrus, saudar também os nobres pares aqui desta casa e solicitar o apoiamento, a votação deste requerimento para que eu tenha um prazo maior de estudo neste projeto de lei, uma vez que fui procurada, presidente, por vários gestores dos cartórios dos municípios das zonas rurais, onde nós temos a preocupação da extinção desses cartórios. Então, gostaria de ter um prazo maior, porque nós sabemos as dificuldades do Estado, da dimensão do nosso Estado de Minas Gerais, e onde nós temos aí que ter vários serviços prestados à nossa população. Portanto, eu peço aqui a compreensão que vote no requerimento para que eu tenha um prazo maior de estudo deste projeto nº 72. Muito obrigado, deputada Rosângela Reis. Com a palavra para encaminhar o requerimento, deputado Roberto Andrade. Deputado, presidente Agostinho Patruz, deputados, deputadas, com todo respeito ao requerimento da deputada Rosângela Reis, essa preocupação dela foi de vários deputados aqui, presidente, a extinção dos cartórios do distrito, inclusive está aqui a deputada Beatriz Serqueira, que questionou muito isso, e isso está contemplado já no artigo, nesse projeto, em que excluiu os cartórios dos distritos da aplicabilidade dessa lei. Deputado Beatriz Serqueira, deputado Duarte Bechir, vários outros deputados tiveram essa preocupação de preservar os cartórios dos distritos. Inclusive, teve até uma manifestação do bispo de Januária, se não me engano, com essa preocupação que os distritos não ficassem sem os cartórios dos distritos onde fazem os casamentos, os óbitos, enfim. Então, essa preocupação realmente da deputada Rosângela Reis procede, mas ela já foi contemplada já no último substitutivo, onde está excluída essa possibilidade. Muito obrigado, presidente. Portanto, eu encaminho pela rejeição para que não se atrase a permitação desse projeto. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. Vamos fazer, então, a votação do requerimento de adiamento de discussão, de adiamento de votação, ao do PLC 72 de 2021. Informo às deputadas, deputados, para acessar a plataforma do Cileges, para a votação do requerimento da deputada Rosângela Reis. Informo também que teremos uma única rodada, somente um turno de votação. Portanto, aqueles deputados que não conseguirem votar, peço a atenção de todos para que não haja problema na votação. Em votação, o requerimento de adiamento de votação do PLC 72 de 2021. Em votação. Deputadas, deputados, teremos somente uma, um turno de votação. Votação em chamada única. Portanto, gentileza de registrarem os seus votos. Os deputados votam. Um pedido feito pela deputada Rosângela Reis para adiar a discussão deste projeto, o projeto de lei complementar 72 de 2021. Ela diz que foi procurada por representantes de cartórios de áreas rurais de Minas Gerais que temem a extinção desses cartórios. Já o deputado Roberto Andrade encaminhou a votação contrária, disse que é preciso agilizar a votação desse projeto e que essa preocupação já foi contemplada no texto. Vamos acompanhar o resultado. Essa que será uma votação em chamada única. Votaram sim 16 senhoras e senhores deputados. Votaram não 20 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está rejeitado o requerimento. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto quatro emendas do deputado Bernardo Mucida, que receberam os números 1 a 4. Três emendas do deputado Duarte Bechir, que receberam os números 5 a 7. Uma emenda da deputada Ione Pinheiro, que recebeu o número 8. E uma emenda do deputado Arnaldo Silva, que recebeu o número 9. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, a presidência encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 4.861 de 2017, do deputado doutor Jean Freire, que dispõe sobre a avaliação periódica da estrutura física das escolas, da rede pública estadual de ensino e das outras providências. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o projeto. Em votação. Deputados votam agora. O projeto 4.861 de 2017, tramita em segundo turno, é de autoria do deputado Jean Freire, e ele determina a vistoria nas escolas, que seja feita a cada... Parece que nós estamos com um erro no painel de votação. Solicito aos deputados, aos deputados, para que possamos fazer uma nova votação, porque tivemos um problema técnico. Então, vamos votar novamente o projeto de lei de número 4.861 de 2017, do deputado doutor Jean Freire, que dispõe sobre avaliação periódica da estrutura física das escolas, da rede pública estadual de ensino e da outras providências. Esse projeto, na Comissão de Educação, opinou pela aprovação do mesmo, na forma do vencido em primeiro turno. Vamos iniciar, então, o processo de votação e vamos votar o projeto. Em votação. Votação reiniciada por um problema técnico no painel é a votação do projeto de lei 4.861 de 2017, tramita em segundo turno. Tem o deputado doutor Jean Freire como autor e é um projeto que determina que a vistoria nas escolas seja feita a cada dois anos, com o objetivo de avaliar a sua adequação e fornecer subsídios para a elaboração de diretrizes para a melhoria da infraestrutura dessas escolas. Para isso, vai ser constituída uma comissão multidisciplinar, para a realização, então, dessa vistoria. O texto apresentado em substitutivo aponta quatro diretrizes que devem ser observadas por essa avaliação de infraestrutura das escolas, como a participação de profissionais de educação nesses processos de vistoria, a elaboração de indicadores relativos a essa infraestrutura, também a um plano de ação e ainda a divulgação dos dados desses diagnósticos de avaliação dessas infraestruturas. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem votando o projeto 4.861 de 2017, matéria que tramita em segundo turno e que trata da vistoria das escolas para uma avaliação de infraestrutura e melhoria das escolas públicas do Estado. Durante a tramitação, foram acrescentadas diretrizes para essa vistoria, que haja participação de profissionais, que sejam elaborados indicadores, que os dados sejam divulgados, que haja um plano para a correção das eficiências que forem apresentadas e ainda o substitutivo número 2, este que está em votação neste momento, faz alguns ajustes no terço, mas em linhas gerais mantém as quatro diretrizes primordiais que foram estabelecidas pela Comissão de Justiça. A votação segue tranquila, houve no início um problema no painel eletrônico que já foi corrigido, em instantes nós teremos, portanto, o resultado. Votaram sim, 53, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Está aprovado o projeto. Registro, voto sim, deputado Leonidio Bolsas. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 5.399, de 2018, deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo aduar ao município de Extremo, o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, projeto. Em votação. Agora os deputados votam o projeto 5.399, de 2018, a matéria que tramita em segundo turno. É um projeto de doação de imóvel de autoria do deputado Dalmos Ribeiro Silva. Por ele, o Estado fica autorizado a doar ao município de Extrema, no sul de Minas, um imóvel com área de 345 metros quadrados. Um imóvel que fica na rua 15 de novembro, número 95. O objetivo é construir uma unidade básica de saúde no município. O parecer é pela aprovação, na forma como foi aprovado no primeiro turno. Um projeto sem polêmica. Segue, então, a votação tranquila. Segunda chamada de votação. Em votação. O deputado segue votando agora a segunda chamada de votação do projeto de lei nº 5.399, de 2018, matéria que tramita em segundo turno e que tem o deputado Dalmo Ribeiro Silva como autor. É um projeto de doação de imóvel. Por meio dele, o Poder Executivo fica autorizado a doar ao município de Extrema, aqui no sul de Minas, um imóvel com área de 345 metros quadrados. Fica na rua 15 de novembro, número 95. Esse imóvel será destinado à construção de uma unidade básica de saúde. Como ocorre em projetos dessa natureza, há uma previsão de que, em cinco anos, o projeto não tiver essa destinação que foi indicada, ele volta a pertencer ao Poder Executivo. Vamos acompanhar o resultado. Votaram, sim, 52, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 2.383, de 2020, da deputada Beatriz Serqueira, que dispõe sobre a política estadual de incentivo à iniciação da pesquisa científica e estudos nas escolas públicas da educação básica, da rede estadual de ensino e das outras providências. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o projeto. Em votação. Este também é um projeto que tramita em segundo turno. Ele trata da política estadual de incentivo à iniciação de pesquisa científica e estudos nas escolas públicas, educação básica da rede estadual de ensino e também da outras providências. A finalidade dessa política é permitir o acesso e a integração à cultura científica de estudantes da rede pública como fundamentais para o desenvolvimento das mais amplas habilidades. Essa política se daria por meio da formação de grupos de iniciação à pesquisa científica e estudos nas escolas estaduais, sendo preferencialmente para estudantes do ensino médio. O texto traz dez diretrizes que devem ser seguidas, entre elas o princípio para que estudantes sejam protagonistas do processo de construção e reconstrução de conhecimentos em favor do bem comum. Segunda chamada de votação. Em votação. Uma das principais alterações que foram propostas no substitutivo em votação é a inclusão de uma diretriz específica para estimular a articulação entre as escolas da rede pública, instituições de pesquisa e centros de ensino superior, públicos e privados, nas suas diversas formas de abrangência ou especialização. Essa diretriz incluída trata do desenvolvimento de parcerias entre as escolas da rede estadual e as instituições de ensino superior, terminologia que inclui faculdades, universidades, institutos tecnológicos de nível superior, tanto públicas quanto privadas. É o projeto, então, que traz a política estadual de incentivo à iniciação da pesquisa científica e estudos nas escolas públicas da educação básica da rede estadual de ensino. votaram, sim, 52, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 2.531 de 2021, deputado Cásso Soares, que autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Vargem Bonita o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o projeto. Em votação. Chegamos agora à metade da pauta de plenário prevista para hoje. Os deputados agora votam em segundo turno. O projeto de lei 2.531 de 2021 tem o deputado Cássio Soares como autor. É mais um projeto de doação de imóvel. Por ele, o Estado fica autorizado a doar ao município de Vargem Bonita no sudoeste de Minas um imóvel com área de 360 metros quadrados. É um imóvel que fica na rua São Lourenço no quarteirão 17, no centro. Um imóvel que será usado para o funcionamento de órgãos municipais da área de saúde. O projeto chega aqui ao plenário com parecer pela aprovação na forma do vencido em primeiro turno. ou seja, não há alterações para o segundo turno. Os deputados seguem votando. Essa é a primeira chamada de votação. Votaram a segunda chamada de votação em votação. Segunda chamada de votação para o projeto de lei 2.531 de 2021 matéria que tramita já em segundo turno tem o deputado Cássio Soares como autor. É um projeto que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Vargem Bonita município do sudoeste de Minas um imóvel com área de 360 metros quadrados fica no centro da cidade um imóvel que será usado para o funcionamento de órgãos municipais da área de saúde. Vale lembrar que em projetos dessa natureza é sempre apresentado um prazo comumente de cinco anos se nesse prazo o projeto não tivesse destinação a que foi autorizada ele volta ao Estado volta ao Poder Executivo o projeto chega ao plenário sem emendas então ele segue como foi aprovado em primeiro turno. Vamos acompanhar. Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 2764 de 2021 deputado Salles Santos que altera a lei número 23.764 de 7 de janeiro de 2021 que institui a política estadual de valorização da vida a ser implementada na rede estadual de ensino. A comissão de educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra essa discussão. Para encaminhar a votação deputado Salles Santos. Senhor presidente boa tarde boa tarde aos colegas eu sou franco em dizer senhor presidente não sei se nós vamos conseguir extinguir a violência nas escolas ou a tudo que nós vemos aí em relação a automutilação a depressão os dias são difíceis mas também não podemos cruzar os braços precisamos fazer alguma coisa precisamos enfrentar corajosamente o que nós temos visto e acompanhado dentro das escolas. Nós estamos propondo nesta alteração da lei 23.764 é a ampliação da política de valorização da política estadual de valorização da vida nas escolas a lei 23.764 ela é composta por nove diretrizes dentre elas ela tem o objetivo de criar de fazer da escola um ambiente para discussão para palestras para aproximação da família e o Estado precisa participar disso estamos propondo nesta alteração da lei 23.764 a ampliação da política estadual de valorização da vida para a rede de ensino em Minas Gerais não somente nas escolas estaduais mas na rede de ensino por isso quero encaminhar aqui pelo voto favorável pelo voto sim pedir aos colegas que nos ajudem neste enfrentamento à violência neste enfrentamento às doenças mentais aos problemas mentais a saúde mental precisa de uma atenção especial aqui no nosso estado especialmente em relação aos nossos jovens aos nossos alunos aos nossos professores conto com o apoio dos colegas já agradecendo antecipadamente obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Charles Santos não há outros oradores inscritos a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação este é mais um projeto que tramita em segundo turno é o projeto de lei 2764 de 2021 tem o deputado Charles Santos como autor é um projeto que amplia a política estadual de valorização da vida a ser implementada na rede de ensino não somente nas escolas estaduais na rede de ensino como um todo o objetivo é aprimorar então essa lei já que a norma se referia apenas a rede estadual de ensino sem contemplar a rede particular de acordo com o projeto também a rede particular vai passar a observar essa política criada por lei que tem entre suas diretrizes a disponibilização de espaços de escuta e acolhimento das demandas emocionais dos alunos o envolvimento das famílias que foi destacado agora no encaminhamento da votação pelo autor do projeto entre outras medidas segunda chamada de votação em votação o projeto 2764 para registrar o voto sim dos deputados Noraldino Júnior e Leonidio Bolsas no projeto de resolução 125 de 2021 o projeto 2764 de 2021 esse que tramita já em segundo turno traz nesse espaço de escuta de acolhimento das demandas emocionais dos alunos e um espaço para envolver também as famílias dando a todos eles informações sobre os riscos os sinais e a prevenção do sofrimento psicológico de crianças e adolescentes também a notificação dos casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada entre outros segundo o autor do projeto é um investimento em saúde mental nas escolas é mais uma forma do estado enfrentar a violência projeto então que amplia também para as escolas particulares essa política de valorização da vida votaram sim 50 senhoras e senhores deputados votou não um deputado ou vota em branco está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei número 2.809 de 2021 deputado João Magalhães que autoriza o poder executivo a doar ao tribunal de justiça do estado imóvel que especifica a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação este é o 13º projeto da pauta de hoje é o 2.809 de 2021 matéria que também tramita em segundo turno e tem o deputado João Magalhães como autor é um projeto de doação de imóvel autoriza o poder executivo a doar ao tribunal de justiça do estado um imóvel com área de 4.866,27 metros quadrados que vai ser desmembrado de um outro imóvel que tem uma área total de 13.193,4 metros quadrados fica no município de Manhumirim na zona da Mata Mineira e terá como destino a construção do prédio do fórum da comarca de Manhumirim município então da zona da Mata Mineira votaram segunda chamada de votação em votação agora estamos na segunda chamada de votação do projeto de lei número 2.809 de 2021 matéria que tramita já em segundo turno é um projeto de doação de imóvel um imóvel que pertence hoje ao departamento de edificações estrada de rodagem de Minas Gerais e que fica autorizado com esse projeto a doar para o estado uma área de 4.866,27 metros quadrados vai ser desmembrada de uma outra área que tem 13.193,4 metros quadrados fica no município de Manhumirim na zona da Mata Mineira e o objetivo é construir ali o prédio do fórum da comarca de Manhumirim vale lembrar que sim cinco anos a área desmembrada não tivesse uso ela volta a pertencer ao DR votaram sim 50 senhoras e senhores deputados não voto não nem branco está aprovado o projeto discussão em primeiro turno do projeto de lei número 5.320 de 2018 deputado Bosco que autoriza o poder executivo a doar ao município declara aval o imóvel que especifica a comissão de justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela votação do projeto na forma de substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 1 em votação deputados votam agora o projeto de lei 5.320 de 2018 matéria que tramita em primeiro turno é um projeto de doação de imóvel de autoria do deputado Bosco por meio dele o poder executivo fica autorizado ao doar ao município de Claraval Claraval que fica no sul de Minas dois imóveis localizados no município a ideia é que esses bens sejam destinados ao funcionamento da escola municipal Joaquim Borges de Freitas o projeto chega ao plenário na forma do substitutivo número 1 traz apenas alterações de redação o painel eletrônico já mostra a maioria dos votos sim é a primeira chamada ainda de votação e em instantes a gente conhece então o resultado segunda chamada de votação em votação décimo quarto projeto da pauta é o projeto de lei número 5.320 de 2018 do deputado Bosco tramita em primeiro turno é um projeto de doação de imóvel lembrando é um projeto que autoriza o poder executivo a doar o município de Claraval no sul de Minas dois imóveis a ideia é que eles sejam usados para o funcionamento da escola municipal Joaquim Borges de Freitas doação de Minas Segunda chamada... Ah, votaram sim, 49, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 607, de 2019. Deputado Oswaldo Lopes, que dispõe sobre a inserção dos conteúdos de direito dos animais e de proteção animal no programa curricular das escolas da rede pública de ensino do Estado e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma substitutiva número 1 que apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma substitutiva número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo número 2. Em votação. Este é o projeto de lei número 607, de 2019. É o projeto que autoriza o Poder Executivo a incluir os conteúdos de direito dos animais e de proteção animal nos programas curriculares das escolas públicas do Estado e promover desde a infância a reflexão sistemática sobre o tema do respeito e da proteção aos animais como decorrência do respeito à fauna, à flora, à biodiversidade e ao meio ambiente. Pelo projeto, vai caber à Secretaria de Estado de Educação determinar em que momento, em que ciclo educacional, a disciplina será administrada bem como a carga horária e outras questões pedagógicas. Esse é um projeto que tramita ainda em primeiro turno e que tem o deputado Oswaldo Lopes como o autor. Projeto, então, que trata da inserção de conteúdos de direito animal e de proteção animal no programa curricular das escolas de rede pública. Segunda chamada de votação. Em votação. Na justificativa para esse projeto, para a inserção desses conteúdos de direito dos animais e de proteção animal no programa curricular das escolas da rede pública de ensino do Estado, o autor diz que essa ausência de uma abordagem nas escolas de tema como esse prejudica uma discussão mais profunda em torno da mudança de atitude das crianças e dos adolescentes em relação à posse e ao convívio com os animais. O objetivo do projeto, então, é divulgar as disposições legais relativas aos animais, a declaração universal dos direitos dos animais e os princípios da posse responsável de animais. O substitutivo que está em votação estabelece que o respeito à educação ambiental serão enfatizados desde a infância. Um incentivo ao respeito à fauna, à flora, à biodiversidade e ao meio ambiente. Votaram, sim, 45, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 833-2019, deputada Arlen Santiago, que altera a lei número 13.199, de 20 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e da outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, o substitutivo número 2. Em votação. Décimo sexto projeto da pauta de hoje é o projeto de lei 833-2019, matéria que tramita em primeiro turno, de autoria do deputado Arlen Santiago. Esse projeto é o que inclui, entre as competências da Secretaria de Meio Ambiente, conceder ou torga para perfuração de poço artesiano. Até 60 dias era a previsão original, após aos quais será concedida a outorga automática por cinco anos. Essa proposta original, então, era delimitar por 60 dias. É o prazo para que o governo responda a esses pedidos de outorga do uso da água. Mas depois de uma diligência junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, o relator alterou esse prazo. É o substitutivo número 2, que está em votação, para 90 dias. A Comissão de Meio Ambiente destacou a importância do princípio da preocupação para se prever danos ambientais. Segunda chamada de votação. Em votação. Com essa preocupação da Comissão de Meio Ambiente, da importância do direito ambiental, do princípio da precaução, que antecipa medidas para se evitar a ocorrência de dano ambiental na perfuração desses poços artesianos, foi feita uma outra alteração. A outorga automática que estava prevista no fim do prazo fica limitada, então, a pedidos do público da agricultura familiar. Também foi feita uma restrição do volume de água passível de utilização após o decurso de prazo, aquele considerado insignificante nos termos da legislação atual, que estipula para a maioria dos casos o limite de vazão de 10 milímetros cúbicos ao dia. Isso significa mais ou menos 10 mil litros ao dia. É o que prevê, então, esse projeto. Projeto que inclui, entre as competências da Secretaria de Meio Ambiente, conceder a outorga para perfuração de poço artesiano. Votaram sim 49, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 845-845, de 2019, da deputada delegada Sheila, que dispõe sobre obrigatoriedade de apoio psicopedagógico e social nas escolas das redes públicas de ensino fundamental e médio no âmbito do Estado e das outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Educação. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos em certa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. Deputados votam agora o projeto de lei 845 de 2019, matéria que tramita em primeiro turno da deputada delegada Sheila, trata da obrigatoriedade de apoio psicopedagógico e social nas escolas das redes públicas de ensino fundamental e médio no âmbito do Estado e das outras providências. A matéria trata, então, dessa obrigatoriedade, desse apoio psicopedagógico e social nas escolas da rede pública. A preocupação da deputada delegada Sheila ao apresentar esse projeto é com o ambiente escolar marcado por conflitos pessoais e interpessoais. Na justificativa, ela destacou que pais de alunos e profissionais de educação muitas vezes têm dificuldades em solucionar esses problemas sem a ajuda de um profissional qualificado para tratar essas questões, ainda mais nos casos que envolvem bullying, uso de drogas, pedofilia e violência doméstica. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem votando agora a segunda chamada de votação para o projeto de lei 845 de 2019 da deputada delegada Sheila, matéria de primeiro turno, que trata da obrigatoriedade do apoio psicopedagógico e social nas escolas das redes públicas de ensino fundamental e médio aqui no Estado. Os deputados votam o substitutivo número 2. É um substitutivo que traz nove contribuições que essas ações de apoio psicopedagógico e social devem ter como objetivo. entre elas a melhoria da qualidade da educação, o acesso, a permanência, o desenvolvimento dos alunos na escola, o fortalecimento da gestão democrática nas escolas, a integração entre família, escola e comunidade e a melhoria das condições de trabalho dos profissionais de educação. Traz ainda dez medidas que poderão ser adotadas para o alcance desses objetivos, entre elas a realização de pesquisas. Votaram sim, 50 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação desse substitutivo, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 908 de 2019 do deputado doutor Paulo, que acrescenta parágrafo 2º ao artigo 57 da lei número 14.184 de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública e estadual. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As comissões de administração pública e fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. 18º projeto da pauta é o projeto de lei número 908 de 2019, matéria que tramita em primeiro turno e que tem o deputado doutor Paulo como autor. É o projeto que atribui efeito suspensivo e devolutivo a recurso administrativo que veste sobre vencimento, benefício, auxílio e aposentadoria. Esse efeito suspensivo impede que o ato questionado nesse processo administrativo produza os seus efeitos até a decisão final. Ou seja, a decisão não terá eficácia, não terá valor enquanto estiver pendente a apreciação do recurso interposto pelo interessado. Segundo o autor, isso é importante porque fere a razoabilidade e a dignidade da pessoa humana deixar um servidor que já está em dificuldade sem receber o seu salário, enquanto aguarda uma decisão final sobre esses pagamentos. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados votam nesse momento o projeto de lei número 908 de 2019. Essa é a segunda chamada de votação. É uma matéria que tramita em primeiro turno. tem o deputado doutor Paulo, então, como autor. É o 18º projeto da pauta de hoje, que tem 22 projetos no total. O 908 de 2019 é o que atribui um efeito suspensivo e devolutivo a recurso administrativo que trata de vencimento, benefício, auxílio e aposentadoria. Segundo o autor, esse projeto é para corrigir o que ele considera uma injustiça, ele determina que os efeitos só sejam imputados, só entram em vigor após uma decisão final de um processo administrativo. Isso beneficia o servidor que está aguardando e que está sem receber o salário até que haja uma decisão final. Votaram, sim, 50, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não. Em branco, votou uma deputada. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2.516 de 2021, do deputado Duarte Bechir, que autoriza o Poder Executivo, adora o município de Alagoa, imóvel que especifica. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto salvo emenda. Em votação. Agora os deputados votam o projeto de lei número 2.516 de 2021, votação que ocorre em primeiro turno. Estamos no momento na primeira chamada. É um projeto de autoria do deputado Duarte Bechir, um projeto de doação de imóvel. Por meio dele, o Poder Executivo fica autorizado a doar ao município de Alagoa, município no sul de Minas, um imóvel com área de 360 metros quadrados. Esse imóvel será usado para o funcionamento de um posto de saúde. O imóvel asseduado fica na praça Anísio Mendes da Fonseca, número 6.386, município de Alagoa, no sul de Minas. Lembrando que se em cinco anos não tivesse uso, se não for construído o posto de saúde, o imóvel volta a pertencer ao Poder Executivo. Segunda chamada de votação. Em votação. Décimo nono projeto da pauta é um projeto de primeiro turno, projeto de lei 2.516, de 2021. O autor é o deputado Duarte Bechir. É um projeto que autoriza o Poder Executivo a doar à cidade de Alagoa, no sul de Minas, um imóvel com área de 360 metros quadrados. É um terreno que será usado para a construção de um posto de saúde. É um terreno que deve ser usado para esse fim, se não em cinco anos ele volta a pertencer ao Poder Executivo. Este imóvel fica na Praça Anísio Mendes da Fonseca, número 6.386, município de Alagoa, no sul de Minas. Votaram, sim, 52, senhoras e senhores deputados. Não voto, não, nem branco. Está aprovado o projeto salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Agora, os deputados votam uma emenda que foi apresentada ao projeto de primeiro turno, o 2.516, de 2021. É o projeto do deputado Duarte Bechir, de doação de imóvel, O que autoriza o Executivo a doar ao município de Alagoa, cidade do sul de Minas, um imóvel com área de 360 metros quadrados que vai ser usado para a construção de um posto de saúde. Durante a tramitação, foi apresentada, então, uma emenda pela Comissão de Administração Pública, não, perdão, uma emenda da Comissão de Justiça, que também teve a concordância da Comissão de Administração Pública, é uma emenda apenas de redação, somente para adequar o texto à técnica legislativa. Não há polêmicas e não há nenhuma alteração à proposta original. Segunda chamada de votação. Em votação. Então, lembrando, os deputados agora votam uma emenda, a única emenda que foi apresentada ao projeto de lei nº 2.516, de 2021. É um projeto que já foi analisado anteriormente, já foi votado. O projeto tramita em primeiro turno é o projeto do deputado Duarte Bechir, que autoriza o Poder Executivo a doar um terreno de 360 metros quadrados ao município de Alagoa, no sul de Minas, que deve passar a ter ali funcionando um posto de saúde. Se em cinco anos não houver essa destinação, quer dizer, se a cidade não construir esse posto de saúde a que foi indicado o terreno, ele volta a pertencer ao Poder Executivo. Foi feita, então, essa emenda, uma emenda de redação. Isso acontece quando é necessário adequar o texto à técnica legislativa, mas não há nenhuma alteração na proposta original. Vamos acompanhar o resultado. Votaram sim, 46 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovada a emenda nº 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.257, de 2021, do deputado Betinho Pinto Coelho, que altera a lei nº 16.938, de 16 de agosto de 2007, que institui a política estadual de controle e erradicação da anemia infecciosa equina e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2, que apresenta. Em discussão o projeto não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foi apresentado ao projeto um substitutivo do deputado Coronel Henrique, que recebeu o nº 3. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, a presidência encaminha o substitutivo com o projeto à Comissão de Agropecuária para aprescer. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.285, de 2021, do Procurador-Geral de Justiça, que altera o quadro pessoal dos servidores auxiliares do Ministério Público e da outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2, que apresenta, e rejeição do substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo nº 2. Em votação. Agora os deputados votam o último projeto da pauta, é o projeto de lei 3.285 de 2021, matéria que tramita em primeiro turno e que tem o Procurador-Geral de Justiça como autor. É um projeto que altera o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e da algumas outras providências. É um projeto que trata da estrutura desses cargos de provimento em comissão do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado. Ele cria alguns cargos de provimento em comissão e também funções gratificadas para servidores efetivos e de recrutamento amplo e extingue outros para uma readequação. A projeção é que essas mudanças gerem um impacto financeiro mensal de R$ 950 mil. Segunda chamada de votação. Segunda chamada de votação. Os deputados observam uma orientação do Supremo Tribunal Federal de proporcionalidade entre cargos efetivos e os de comissão com percentual de 63% dos recrutados por concurso público. Os deputados analisam, votam agora o substitutivo número 2, ele traz um parecer alguma alteração de redação e nele o relator informa que apesar de haver um aumento orçamentário não fere a lei de responsabilidade fiscal. Votaram sim, 46 senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado, não houve voto em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.531 de 2022 da CPI da CEMIG, que dispõe sobre a adoção de parcerias em oportunidade de negócios pelas empresas estatais. A comissão de justiça conclui pela condicionalidade do projeto. As comissões de administração pública e de fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Eu disse anteriormente que estávamos no último projeto da pauta. Não, agora sim estamos no último projeto da pauta. É o 22º projeto em votação. É justamente o projeto de lei de autoria da CPI da CEMIG. É o 3.531 de 2022. Matéria que tramita em primeiro turno. E que traz aí a adoção de parcerias em oportunidade de negócios pelas empresas estatais. Essa proposta impõe que as estatais, essas parcerias, obedeçam algumas diretrizes. Entre elas, a dispensa da observância de procedimentos licitatórios somente se dará nos casos em que a escolha do parceiro seja associada às suas características particulares. A oportunidade de negócio deve ser definida e específica, de modo a caracterizar uma situação singular, propícia à realização de um empreendimento. Segunda chamada de votação. Em votação. Além dessas diretrizes que eu mencionei anteriormente, também deve que essa parceria com empresas deve seguir alguns requisitos, como a demonstração de que se relaciona com o desempenho de atribuições inerentes ao objeto social ou atividade fim dessa estatal, a demonstração robusta no processo e no contrato da vantagem comercial para essa estatal, a comprovação de que o parceiro escolhido apresenta condições que demonstram sua superioridade em relação às demais empresas que atuam naquele mercado, também a demonstração da inviabilidade jurídica ou fatídica de procedimento competitivo, enfim, em resumo, traz as diretrizes e também os requisitos para que possa ser feita parcerias pelas estatais. Vamos acompanhar o resultado. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto. Para declaração de voto, com a palavra, deputado Cleitinho Azevedo. Boa tarde, seu presidente, deputados e deputadas, servidores dessa casa aqui, público presente, e a população que acompanha a gente pela TV Assembleia. Vou ser bem breve aqui, primeiro agradecer a todos os deputados pela votação do projeto, para a gente acabar com essa porcaria de taxa de licenciamento. E eu queria dar minha declaração de voto, é que hoje eu me sinto aqui, a população mineira, com o dever cumprido. É como se eu tivesse hoje um jogador na final da Copa do Mundo e fizesse o gol da Copa do Mundo. Para mim não tem preço o que a gente propõe fazer, quando eu me candidatei a deputado, que a nossa função aqui é fiscalizar, legislar e representar, criar um projeto que é onde ajuda a população. Eu, literalmente, aqui hoje, entro para a história do Estado de Minas Gerais, porque a gente mexe na estrutura do sistema mesmo. E o que a gente faz aqui? A gente tira dinheiro do Estado e volta para o povo. Essa taxa de licenciamento não deveria nem existir, o fim dela hoje já não faz mais sentido nenhum, porque hoje a própria população mesmo faz online, então não tem essa mais de papel moeda. Então, o que eu fiz hoje aqui é combater uma injustiça que já vem há mais de 20 anos. Então, estou extremamente feliz, porque o que eu vim fazendo na política, gente, eu não vim aqui para poder ficar mais rico, eu não vim aqui para poder defender meus interesses, eu vim aqui para poder defender os interesses da população mineira, eu vim aqui para poder, literalmente, ser um funcionário da população, um representante do povo e combater as injustiças. Eu não vim aqui para poder, porque eu vim aqui foi para servir, eu não quero mandar, eu quero servir meu povo. Então, eu vim aqui para poder fazer o meu melhor para a população mineira. Então, hoje aqui eu me sinto com o dever cumprido. E eu queria aqui finalizar dizendo o seguinte, para você que me acompanha, quando uma pessoa pegar e falar para você, o Cleitinho, o Cleitinho só faz barulho, pega e mostra esse vídeo aqui para eles aqui, esse Cleitinho que faz barulho hoje aqui, conseguiu tirar dinheiro do Estado, do Estado malvadão, e devolver para o povo. Esse Cleitinho aqui está combater uma injustiça que já vem há mais de 20 anos. Então, assim, eu posso até não conseguir mudar totalmente o sistema, mas o sistema também nunca vai me mudar. Então, para você que me acompanha, mostra esse vídeo aí para quem fala que eu sou barulhento, que hoje a gente conseguiu aqui combater essa injustiça, essa tática de censamento aí, que a população mineira não aguentava mais ser tão injustiçada. Então, eu quero que você viralize esse vídeo para todo o povo mineiro, para que também a gente está votando ele agora no primeiro turno, vai ter precisado da sanção do governador. E só deixar bem claro aqui também a população mineira, que vai valer só para o ano que vem. Mas aqui a gente está com o dever cumprido. O que eu propus fazer na minha campanha aqui de fiscalizar a lei de lá e representar, eu estou fazendo aqui o que eu falei lá. O que eu falo, eu pratico. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cleitinho. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Bartô. Bom dia a todos, como de praxe. Alguns projetos aqui geram um pouco mais de comoção, então a gente faz questão de declarar o voto, para que as pessoas possam entender. O primeiro projeto seria o PL 874-2015, que fala sobre a isenção de inscrição em concurso público. A gente votou não, porque a gente entende que o concurso público tem os seus custos e precisa ser pago por alguém. Então, nada mais justo que ser pago por aquele que faz o concurso público, e não pelo resto da população que pague por ele. Com relação ao projeto do PL 172 de 2021, desculpa, o projeto do Tribunal de Contas, projeto PRE 125-2021, a gente votou contra, porque nas contas do Tribunal de Contas, tem a questão de que 89% do orçamento é voltado para pagamento de pessoal. E fora isso, há a questão também de que os pensionistas, os aposentados, não entram nesta conta. Ou seja, praticamente o orçamento inteiro é para pagamento de pessoal. E fica aqui também uma forma de eu estar demonstrando aqui a minha insatisfação com o Tribunal de Contas, uma vez que esse mesmo tribunal aprovou as contas do governo Pimentel. Um governo que deu cerca de 13 pedaladas fiscais, dentre elas, vocês podem ter visto aí, que aposentados foram parar no SPC, foram pegos dinheiro no judiciário de pessoas que discutiam entre elas e faziam depósito em juízo, o Estado foi lá e se apropriou desse dinheiro. Os próprios municípios ficaram aí com... O Estado ficou com uma dívida gigantesca com os municípios, porque não repassou o ICMS para os municípios. E, mesmo assim, o Tribunal de Contas foi lá e aprovou as contas do Pimentel. Então, além de ter essa questão que me chamou a atenção no próprio projeto deles, com relação ao pagamento de quase totalidade do orçamento para pagamento pessoal, tem essa questão também deles aprovarem contas como a do Pimentel, que para mim é um verdadeiro absurdo. Então, isso aqui ficou também como uma forma de eu poder expressar essa indignação aí nessas contas aprovadas anteriormente. Outro projeto aqui que eu votei não foi o PL 2383 de 2020, na Política Estadual Incentiva e Iniciação à Pesquisa Científica. É um projeto que realmente é muito bom, mas ele tinha um pequeno detalhe. Ele falava que dá prioridade para mulheres e prioridade para negros. Aqui eu chamo a atenção que se o projeto falasse em dar prioridade para brancos, todo mundo ia cair matando, chamando o projeto de racista. Mas como é para negros, está tudo ok. Então, para mim, que sou um liberal, eu defendo, antes de tudo, o indivíduo, a menor minoria é o indivíduo, e, sendo assim, para mim, não cabe nenhuma segregação do nosso povo dar prioridade para um ou para outro por questões de gênero ou cor. Também tem o projeto 2764-2021, sobre a política de valorização da vida em escolas públicas e privadas, deputado Charles Santos. Outro projeto que realmente é muito bom, porém, ele institui como a escola privada deve atuar. E aí, por mais que eu gostaria de ver, sim, essa questão da política da valorização da vida, como liberal, defendo prioritariamente os três direitos básicos do indivíduo, vida, liberdade e propriedade, então, para mim, seria ótimo realmente ver as escolas privadas estarem ensinando essa política. Porém, eu não acho correto o Estado vir obrigar uma entidade privada a como ela deve se portar. Por isso, votei contra. e basicamente foram esses os projetos que eu senti a maior necessidade de falar porque eu votei não. Está ok? Tem um projeto também no Ministério Público que aumenta os vencimentos dos procuradores, por isso, a gente votou não nele. E basicamente é isso mesmo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Bartô. Com a palavra para declaração de voto, deputado doutor Wilson Batista. Por favor, deputado doutor Wilson Batista para sua declaração de voto. Parece que temos um problema com o deputado doutor Wilson Batista. Passamos a palavra então ao deputado Arley Santiago. Com a palavra para declaração de voto, deputado Arley Santiago. Caro presidente, pode falar, deputado, estamos lhe ouvindo. Caro presidente, primeiro, parabenizar, parabenizar a Vossa Excelência porque realmente os projetos de deputados estão indo para a pauta e isso é muito importante para a gente porque existem boas ideias que os deputados colocam e que agora com Vossa Excelência a gente tem conseguido ver os projetos na pauta. Mas eu queria falar um pouco sobre a questão do projeto, do meu projeto, a respeito das questões hídricas. Realmente o Estado é um péssimo, é um péssimo patrão. E aí as pessoas acabam tendo que ficar dependendo, por exemplo, para gerar emprego, dependem do IGAM. O IGAM, no tempo do Pimentel, estava com a fila de quatro anos, você entrava com o pedido para fazer um empreendimento e o IGAM só olhava exatamente quatro anos depois para você saber se poderia fazer o seu empreendimento ou não. há poucos dias mesmo, tive que intervir, fui muito bem atendido pelo presidente do IGAM, o Marcelo, também pelo secretário Passalho, e aí nós levamos um pleito do Mário, da Formel, que vai gerar 200 empregos na região de São Pedro da Garça. Então, eu fiz um projeto de que se por acaso alguns funcionários, se são poucos, se são muitos, não estão dando conta de dar a vazão para poder colocar que vai ter a otorga para os empreendimentos, para consumo humano lá no IGAM, então, teria que haver uma punição para o órgão. E aí o órgão, se achar que deve, vai avaliar o que é que ele precisa para poder funcionar. E aí, no meu projeto, eu propus que todo projeto de pedido de otorga que entrar no IGAM, se o IGAM não responder em 60 dias, se pode ou se não pode, se não pode, por que que não pode? Fica automaticamente concedida a otorga por um prazo de cinco anos. Acontece que meu projeto foi desvirtuado, foi desvirtuado, e achei até interessante, né, e ainda não tive, não conversei, consegui conversar com ele, já liguei, ele não atendeu, né, na Constituição e Justiça, passaram o meu projeto para, em vez de resolutivo, autorizativo, e com isso, nós vamos ficar no mesmo, é sempre para deixar o coitado da pessoa que precisa do Estado completamente vulnerável. E mais adiante, também, esse projeto, esse substitutivo que foi aprovado hoje, é um substitutivo do deputado Guilherme da Cunha, que só autoriza as outorgas até 10 metros cúbicos por dia, e assim mesmo para pequeno agricultor, já seria um avanço, mas não é isso que eu quero, não, eu quero é que o IGAM venha a se resolver, ele que cobra para poder fazer essa outorga, que busca organizar essa questão hídrica, então, eu preciso que o IGAM seja operacional, que ele consiga, passaram de 60 para 90 dias, tudo bem, não tem problema, agora, 10 metros cúbicos, não me atende, foi, eu, votei sim, agradeço os companheiros que votaram também nesse projeto, e agora vamos tentar mudá-lo lá, na comissão de obras, porque nós temos aí obras, transporte, e se for o caso na administração pública, para que a gente possa mudá-lo para que o IGAM ou ele se organiza ou então a outorga ficará feita num prazo de 90 dias, era isso, senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Arlen Santiago, vamos ouvir agora o deputado Gil Pereira com a palavra para a declaração de voto, deputado Gil Pereira. caro presidente Augustin Patrus, senhoras e senhores deputados, eu quero agradecer aos colegas pela aprovação do primeiro turno do projeto de nausotoria com o número de 23 mil, 2.343 de 2020, então, projeto de lei 2.343 de 2020. Esse projeto, senhor presidente, foi no início da pandemia ainda que nós apresentamos ele e, logicamente, a pandemia trouxe muitas coisas tristes, primeiro, a morte de entes queridos de todos nós, mas, também trouxe um dano econômico muito grande, principalmente, para as atividades de um setor de eventos. O setor de eventos foi mais prejudicado. Foi o primeiro a ser para tudo, não tinha condição, porque não podia encontrar as pessoas e os artistas, os cantores, atores, profissionais de som, iluminação, palco, estruturas gerais, bufês, cerimonial, vendedores ambulantes, porteiros, garçons, seguranças, prestadores de serviços em geral, gráficas, hotéis, transportadores autônomos, taxista, Uber, catadores de materiais escláveis, a cultura, de modo geral. Então, foram milhares e milhares de pessoas atingidas. Então, o nosso projeto de lei é para que o Estado não cobre esses tributos para as pessoas que estão reiniciando os trabalhos que estejam atrasados ou que estejam realmente em dívida com o Estado de Minas Gerais, para que nessa retomada pudesse, principalmente as pessoas mais simples, pudessem ter a oportunidade de voltar ao trabalho mais rápido e, graças a Deus, a pandemia já está quase acabando e para que essas pessoas possam ter a continuidade do seu trabalho, porque muitos ficaram devendo, volto a falar, o Estado. Então, era para que o Estado possa deixar eles trabalhar pelo menos por dois anos e depois elas possam já com dinheiro em caixa pagar os tributos do Estado. em cinto é isso, para beneficiar essas pessoas que foram as mais atingidas, volto a falar, os artistas, os cantores, atores, gente simples, não estou falando dos grandes não, estou falando, logicamente, dos grandes também, mas principalmente aquele que toca no barzinho, aquele que toca nas noites, ficaram muito prejudicados. Profissionais do som, o cerimonial, vendedores ambulantes, gráficas, hotéis, os taxistas, Uber, enfim, catadores, todo mundo foi prejudicado. Então, para que o Estado possa isentar e não cobrar esse tributo de imediato para que as pessoas possam recuperar. O outro assunto, presidente, que eu queria aqui agora é parabenizar a Sociedade Rural de Montes Claros, na pessoa do José Moacir, nosso presidente da Sociedade Rural, também o Zé Avelino, que é presidente do Sindicato Rural, e dizer que teve o início da abertura, o lançamento da abertura da exposição de Montes Claros, do dia 1º de julho a 10 de julho. A exposição de Montes Claros, é uma exposição muito pujante, além de gerar muitos empregos, atividade econômica, a pecuária forte na nossa região e, logicamente, também entra o setor de evento, entra o entretenimento e, realmente, depois de três anos, volta essa exposição que, realmente, é uma das melhores do Brasil. Então, quero parabenizar a Sociedade Rural, todos os seus diretores, todas as pessoas que trabalham e que lutam pelo setor agropecuário da nossa cidade e eu tenho certeza que essa exposição vai ser muito pujante, vai ser a melhor de todas, porque assim promete. E, parabenizar, também, o nosso prefeito Humberto Souto, porque o Humberto Souto lançou um programa muito importante, pioneiro, diria até no Estado e no Brasil, ele está asfaltando todos os distritos de Montes Claros. Já deu ordem de início para o distrito de Santa Rosa de Lima, agora, ontem, deu para o distrito de Miralta e, depois, de Miralta a outros distritos. investimento de mais de 70 milhões de reais e que é muito importante. Esse recurso não tem recurso do governo federal, não tem recurso do governo do Estado, é um recurso do munícipe. Então, o prefeito Humberto Souto está de parabéns por ter lançado esse pacote de obras. São mais de 40 quilômetros que vão ser asfaltados e com recurso próprio. Parabéns, Humberto Souto, você, aos 88 anos, mostrando a sua sensibilidade para a população do campo, para toda a nossa cidade, você que está com mais de 90% de aprovação por esse trabalho sério, por esse trabalho que atende as pessoas. Ele está trabalhando com 24 horas por dia, praticamente, porque ele gosta e ama a população de Montes Claros. Eu quero dar os nossos aplausos e parabenizar esse gesto importante que o prefeito fez para a zona rural e para todas as comunidades rurais da nossa cidade de Montes Claros. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gil Pereira. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas. Levanta-se a reunião. Obrigado. 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 Obrigado.